Música Muito boa noite pra você que está sintonizado no sistema brasileiro de televisão Imagens do estádio do Maracanã Daqui a pouco Flamengo e Grêmio começam a definir um dos finalistas da Copa do Brasil de 1995 Duas equipes campeãs mundiais e já campeãs dessa Copa do Brasil Um presente, um jogaço pra você Daqui a pouco estaremos de volta para Flamengo e Grêmio Para todo o Brasil, menos para a cidade do Rio de Janeiro Fique ligado, Copa do Brasil é só aqui no SBT Voltamos então ao estádio do Maracanã O público já é bom para prestigiar principalmente a sua equipe o Flamengo Flamengo que tem Romário, Flamengo que tem Sávio Mas vai ter pela frente um Grêmio de Paulo, Nunes e Jardel Duas equipes que já foram campeãs desta Copa do Brasil Que foram campeãs da Libertadores e duas equipes campeãs mundiais Este o espetáculo de daqui a pouco O jogo que começa a definir um dos finalistas da Copa do Brasil de 1995 Fique ligado, Copa do Brasil é só aqui no SBT Música 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 Muito boa noite amigos do sistema brasileiro de televisão espalhados por televisão Todo Brasil O Grêmio já está em campo, já está no Maracanã E a gente aguarda a equipe do Flamengo que vem aí comandada por Romário A partir de hoje, desta terça-feira Começa a decisão de uma das vagas para a final da Copa do Brasil de 1995 A outra vaga começa a ser decidida amanhã Também aqui no Maracanã com Vasco da Gama e Corinthians Que você vai acompanhar ao vivo também para o SBT Todo o Brasil acompanha a partir deste instante Flamengo e Grêmio Um jogaço para você E com muita decisão Tanto o Vanderlei Luxemburgo quanto o técnico Luiz Felipe Conseguiram colocar praticamente o que de melhor Eles têm nos seus elencos para este jogo Um jogo de decisão Um jogo que afinal de contas envolve o Grêmio Campeão Mundial de 983 Envolve o Flamengo, Campeão Mundial de 81 Envolve o Grêmio, duas vezes Campeão da Copa do Brasil E o Flamengo, uma vez Campeão Envolve o Grêmio, 29 vezes Campeão Gaúcho E o Flamengo, 22 vezes Campeão Carioca Não precisa mais Então você vai conhecer agora os protagonistas deste primeiro jogo Como joga o Grêmio, muito boa noite, Eduardo Savoia Muito boa noite, Osmar e amigos do SBT O time do Grêmio só não terá o seu jogador importantíssimo Carlos Miguel Mas o time está definido com Dan Rley, 1 Arce, 2 Luciano, 3 Adilson, 4 E Roger, número 6, 12 No meio de Campo, Dinho, 5 Luiz Carlos Boiano, 8 Chelsea, 10 Arilson, 11 E no ataque, Paulo Nunes, 7 Jardel, 9 O comandante de ataque O técnico Luiz Felipe Scolari Que teve alguns problemas para definir O banco de reservas Completou com Murilo, 12 para o gol Rivarola, 13 para a zaga central Magno, 14 É o centroavante Nildo, 15 Outro centroavante E Alexandre, 16 É o ponto esquerda para o banco de reservas, Osmar Aí, portanto, para você Teleespectador Gaúcho O time do Grêmio E agora a gente vai conhecer o time do Flamengo Muito boa noite Luiz Ceará Boa noite, Osmar Boa noite, amigos de todo o Brasil do SBT O Flamengo tem Roger, número 1 Marcos Adriano, número 2 Valber, 4 Jorge Luiz, 3 E branco, camisa meia dúzia Leide Campo, Cochardes, número 5 Fabinho, 7 Marquinhos, número 8 E Sávio, 10 No ataque, Romário, número 11 E 9 Mazinho O técnico é Vanderlei Luxemburgo, Osmar E vou dizer para você Está pegando fogo no Flamengo Essa história do Edmundo Daqui a pouco a gente dá mais informação No banco Número 12 Adriano 13 Gelson 14 Fabiano 15 Rodrigo 16 Mauricinho, Osmar Muito bem Você telespectador do SBT Vai ter durante todo este jogo A companhia e análise de Juarez Soares Boa noite, Juarez Boa noite, Osmar Boa noite, meus amigos do SBT Eu espero que todos possam ter o otimismo Dessa simpática figura Que possa entender o que eu vou falar Quem pode derrotar o Flamengo hoje aqui no Maracanã Fora o timaço do Grêmio É o Edmundo Porque se o Flamengo Entrar em campo Com as atenções voltadas E preocupadas Com a chegada do Edmundo Daqui a pouco o Ceará vai explicar Que se anuncia para domingo O Flamengo vai se dar mal O Flamengo tem que se concentrar Absoluta e totalmente No jogo de hoje Ainda assim é perigoso Aí Daqui a pouco, portanto O time do Flamengo em campo Eduardo Savoia Quem apita, Savoia? Apita o Mineiro Aspirante a FIFA Lincoln Afonso Borjaile Que terá como auxiliares Dois mineiros também Antônio William Gomes Auxiliar número 1 E Marco Antônio Matias O auxiliar 2, Osmar Muito bem Bom, os repórteres já vão se movimentando O time do Flamengo não entrou Bom, a gente está começando Esperando o Flamengo Quem sabe o Ceará Já pode dar aí Desde esse começo Depois durante o jogo A gente explora mais isso, Ceará Essa chegada do Edmundo por aqui Olha, durante todo o dia de hoje Osmar, amigos do SBT Joarim Soares O presidente do Flamengo Esteve em São Paulo Conversando com o Bruno O José Carlos Bruno Que é o homem da Parmalat E o Flamengo está aparecendo Aqui embaixo no túnel já E também com o presidente do Palmeiras Esteve reunido Para ele A frase dele é a seguinte Foi um bom dia, Ceará Nós demos passos decisivos E amanhã, de manhã Eu fico aqui À tarde Volto para São Paulo E acho que trago Uma grande notícia Para a torcida rubro-negra Que o Edmundo está É jogador do Flamengo Faltam detalhes Quais são os detalhes? É dinheiro Como vai se pagar? A Parmalat Que é todo o dinheiro Que fica por volta de 4 milhões e 800 4 milhões de dólares e 800 4 milhões e 800 mil dólares E como deveria ser pago esse dinheiro? A Parmalat Que é tudo O Flamengo quer parcelar Fica-se de passagem 10% é para o Pedrinho Procurador do Edmundo 25% seria do Edmundo E o restante para a Parmalat Então A notícia é essa aí O homem está bastante animado Diz que está tudo acertado com o Edmundo Essa é a palavra dele Tudo acertado com o Edmundo Tudo acertado com o Palmeiras Tudo acertado com a Parmalat Só falta a forma de pagamento Aqui deve haver um grupo de empresas Naturalmente que o processo vai ser igual ao do Romário É essa a informação Tá bom E ele pode inclusive jogar as finais da Copa do Brasil Se o Grêmio chegar lá Savoia Bem, uma das preocupações Aliás, duas do técnico Vanderlei Luxemburgo Daqui um pouco o Ceará explica melhor É exatamente Ou melhor São exatamente O Paulo Nunes e o Jardel Dois jogadores que ele conhece muito bem Mas o Paulo Nunes ainda pertence ao Flamengo Inclusive ele inverteu Botou o Valber Para marcar Para cobrir o branco No setor esquerdo E o Jorge Luiz Para cobrir mais o setor direito Ele está preocupado com você Mas o teu passo é do Flamengo ainda, né? O meu passo é do Flamengo Mas agora eu estou defendendo a equipe do Grêmio É uma equipe que está me projetando Que paga meu salário E eu estou gostando muito O Vanderlei me conhece Uma grande pessoa Sabe do meu valor Foi ele que me lançou Na equipe principal do Flamengo em 91 Eu espero que hoje aqui O Grêmio mesmo jogando no Maracanã Pode conseguir conquistar a vitória O empate é bom resultado De preferência com muitos gols Já que o regulamento beneficia o time Que marca gols fora de casa Sem dúvida O empate é um bom resultado Com gols Mas o Grêmio vai jogar para atacar Para conquistar a vitória Eu tenho certeza Mesmo jogando no Maracanã A gente pode conquistar isso Muito bem O Grêmio Afinal de contas Fez gols Em todas as vezes Que saiu de casa Dando desta Copa do Brasil Daí até Essa coragem Do técnico Luiz Felipe E mesmo jogando no Maracanã Fora de casa Creio Uma tarefa muito difícil Para o Flamengo, Juarez É, o Grêmio joga a classificação Hoje aqui No Maracanã Pela minha ótica Eu vou tentar explicar Por que Espero que a torcida De todo o Brasil A torcida do Grêmio Entenda O Grêmio é um time forte A grande atração do Grêmio A grande qualidade do Grêmio É a sua força de conjunto Não tem aí um jogador espetacular Vai sentir a falta do Carlos Miguel Vai sentir Vai perder em criatividade E vai ganhar em força de marcação Que é o que o Grêmio precisa hoje aqui Eu dificilmente tenho visto na Copa do Brasil Um time que marque tanto no meio de campo Na defesa como o time do Grêmio Então essa dupla espetacular Romário e Sávio Não vai ter moleza hoje aqui Mas tem que marcar Até na hora do Lubisome Que são os 10 primeiros minutos E os 10 minutos finais Se marcar forte Do jeito que o Grêmio tem marcado Tem uma grande chance De dar o passo pra classificação Sabe por que Meus amigos do SPT Porque se o Grêmio perde aqui hoje No Maracanã E não seria nenhuma novidade Que o Flamengo Dificilmente perde no Maracanã Quando jogar em Porto Alegre Vai ter que se abrir Pra buscar o gol E se abrir com o Flamengo Sempre é perigoso Então esse jogo de hoje aqui Tem um encanto todo especial Cosmar Pois não Vou fazer uma perguntinha aqui Depois ele mesmo dá a explicação Você vai poder bater tiro de meta hoje, Danley? Não, provavelmente não É que agora no aquecimento Hoje eu estava realmente Com uma dança insuportável Durante todo o dia Graças a Deus Com a medicação que me deram Estou conseguindo entrar em campo E se Deus quiser A nossa equipe vai conseguir hoje Aqui o bom resultado Até mesmo Se possível um empate Já está bom pra nós Agora a dor é na perna E não é um risco isso pra você não, Danley? Eu acho que nessas horas Nós temos que correr qualquer risco É uma semifinal Contra uma equipe como o Flamengo Eu acho que jamais Eu, qualquer companheiro meu Iria deixar na mão a equipe Num momento tão especial como esse Está aí o goleiro Danley E por falar em goleiro Eu quero lembrar você Tela espectador de todo o Brasil Que esta tarde O técnico Zagallo Acabou convocando o goleiro Gilmar Ex-goleiro do São Paulo Ex-goleiro do Flamengo Atualmente no futebol japonês Em substituição ao goleiro Dida Do Cruzeiro O Cruzeiro Que disputa as finais Do campeonato mineiro Pediu dispensa do Dida A CBF atendeu E o Zagallo então Convocou o Gilmar E por falar ali na dor do Danley Esse jogo o SBT não transmite Para a cidade do Rio de Janeiro Mas o Corinthians Que joga amanhã aqui contra o Vasco O Corinthians já está hospedado Aqui no Rio de Janeiro Sorte dos jogadores O Corinthians Que lá tem satélite especial E eles acabam assistindo o jogo E eu fico aqui me lembrando Do meu amigo Fica sendo para o jogador Viola Que com uma fratura na mão Tem se queixado muito de dor O Flamengo ainda não chegou O Flamengo não chegou Osmar Eu já estava conversando Com o técnico do Luxemburgo Porque é o seguinte Com essa história toda do Edmundo Naturalmente que Como o Juarez falou no comecinho O nego fica preocupado Com a cabeça quente Se o time entrar pensando no Edmundo A coisa pode azedar Agora o Vanderlei disse o seguinte Eu não quero E não devo Nem falar sobre esse assunto Vocês vão me desculpar Meu negócio aqui com o Flamengo agora Se ele vier, lógico, é muito bom Mas eu não quero nem pensar nesse assunto Meu negócio é o jogo de hoje Que aliás É muito difícil Ele disse Inclusive o seguinte Eu preciso vencer Primeiro Para depois ter uma boa vantagem Ou seja, ele quer Tirar um gol na frente Se eu entendi bem, Juarez E depois Tentar aí marcar mais um ou dois Para ir mais tranquilo para lá Isso é o que está pensando o Vanderlei Nesse momento, Juarez Está aí, Juarez Está aí O Vanderlei sabe o risco que corre Porque é uma marcação bem feita Sobre Romário E Sábio muda a coisa Só que hoje tem um porém O Flamengo que nós vemos jogar Lá em Minas Gerais Contra o Atlético É um Flamengo diferente Porque lá não jogou Mazinho E a bola do Flamengo Demorava-se demais Para chegar no ataque Com o Mazinho jogando A bola tende a chegar mais rápida Então esse também é outro ingrediente Da partida de hoje E esse é o Luiz Felipe Treinador do Grêmio Que sabe disso Então o Grêmio Tem que marcar o Mazinho No meio de campo Para não deixar ele lançar Porque uma rápida Uma bola rápida Para o Sábio Meu irmão É um perigo Agora o Flamengo Não entrou em campo Mas não importa Porque o Flamengo Tem força dentro E fora do campo Há uma ameaça Sagrada para o Flamengo Uma possibilidade Antes de uma ameaça Uma possibilidade Uma chance Uma oportunidade De que o Flamengo Contrate o Edmundo Bastou isso E ele já é titular Da seleção brasileira Meu irmão É Ele era amaldiçoado Pela ação Indisciplinado Fala de forma Não pode jogar Olha o Flamengo Contratou o Edmundo Escala o Edmundo Na seleção Falou Manda quem pode Meu amigo Flamengo já Aqui no túnel Jogadores já estão reunidos E agora aquela famosa oração Flamengo está atrasadinho Mas vai entrar Já está todo mundo Rezando por aqui Olha Ceará Juarez Osmar Com o Edmundo E tudo Jogando contra o Grêmio Na Copa do Brasil O Grêmio Desclassificou Palmeiras Desclassificou São Paulo Sempre conseguindo empates Fora de casa E depois com outro empate Em casa Quer dizer O empate não é Um mau resultado Pelo contrário É um bom resultado É o objetivo do Grêmio Roger A nossa equipe Tem a característica De ir fora de casa Fazer sempre um bom jogo Então aqui no Maracanã Como em outros estádios Jogando fora de casa Isso aqui consegue bons resultados Então saindo daqui hoje Com o resultado Que não deixa de ser Um empate Nós com certeza Em Porto Alegre Cascando com tranquilidade Como é que vocês esperam O Flamengo hoje Aqui no Rio de Janeiro? O Flamengo Jogando dentro da sua casa Vai Acredito que vai atacar o Grêmio Desde o princípio da partida Então nós temos que ter Cuidado Principalmente nos primeiros 20 minutos Que é o momento Que o Flamengo vai atacar mais Olha o Flamengo Lá vem o time do Flamengo E há uma festa Em toda A arquibancada Em geral Aqui do Maracanã Saudando o seu time Pois não Olha logo depois O Flamengo está entrando aqui Eu vou chegar perto Do Jorge Luiz Que ele falou um negócio Ali no túnel Eu vou pedir para ele repetir Para a gente Você vê o espírito Que o Flamengo tem hoje Aqui contra o Grêmio É um negócio impressionante Que eu ouvi ali Eu vou pedir para o Jorge Luiz Repetir mesmo Jorge, queria que você repetisse O que você falou no túnel Para a rapaziada Que eu acho que é exatamente O espírito do Flamengo hoje É, realmente Não pode folgar, né Mas nós temos que ter Estação de 90 minutos Não pode folgar Não pode dar folga E não pode dar espaço Foi o que ele disse Tá bom Aí o time do Flamengo Vai posando para os fotógrafos Veja aí a festa De toda a galera Rugro-Negra A festa da galera do Mengo Flamengo e Grêmio O jogo de daqui a pouco O árbitro mineiro Já com pressa evidentemente Porque esse jogo Já está atrasado No seu início Há 8 minutos Isso significa Que o Flamengo Atrasou-se 13 minutos Pelo menos, né Ele devia ter entrado em campo Faltando 20 minutos Para as 9 Agora nós temos 7 minutos O jogo já está atrasado Em seu início Pelo menos 7 minutos e meio 8 minutos Por isso O Lincoln Afonso Borjai Já está chamando ali Os dois capitães Osmar Pois não Vou perguntar aqui Eu vi O Adilson teve a preocupação De antes do sorteio Lá do TOS Pedir para o Luciano Escolher Esse Atacar primeiro Para o lado dela A esquerda Das cabines de TV Por quem Adilson? Primeiro a gente E a gente está Eu acredito mais No preparo físico nosso Do que um deles Então no segundo tempo A gente tem mais força E pode neutralizar Apesar do incentivo da torcida Mas tem diferença A campo de um lado e de outro Porque a torcida está lá O incentivo é lá E a gente No segundo tempo A condição física nossa É melhor que a deles Quer dizer um pequeno detalhe Mais importante Não é isso Osmar? É isso Fala Ceará Eu estou aqui ao lado do Romário Isso aí vai depender Do momento do jogo Porque falta e pênalti Depende muito De quem no momento Estiver bem Se eu tiver Eu bato sem problema O Romário Eu estava ouvindo vocês Ali no túnel E deu para entender bem Que o Flamengo Hoje É um time que tem Um espírito muito forte Para jogar contra o Grêmio Está entrando com tudo É hoje Independente da técnica O Flamengo Tem que botar Bastante à disposição Porque o Grêmio É um time Bastante difícil E duro E para a gente ganhar aqui A gente tem que correr atrás Foi o Romário Rodinho Para um time que desclassificou Palmeiras e São Paulo É muito difícil Desclassificar também o Flamengo Já a partir de hoje Aqui no Maracanã? Sem dúvida Flamengo, Palmeiras, São Paulo Esses times são difíceis de se ganhar Não importa o campo Não importa o lugar Mas o Grêmio está com a equipe Bem formada E com um pensamento positivo De conseguir essa Copa do Brasil E a gente vai fazer o máximo agora Para conseguir um resultado bom Para que a gente vá para Porto Alegre Com uma vantagem Vamos ver depois do jogo Quem é que segurou o Romário? Qualquer um Quem estiver próximo dele Osmar Osmar É o seguinte Eu estou aqui ao lado do Paulo Anjone Ele é o gerente de futebol do Flamengo E ele é amigo Muito amigo Amigo Eu diria amigo íntimo do Romário Eu sei disso Amigo de alguns jogadores Que teve no Vasco também E muita coisa do que vai acontecer Com o Edmundo Dizem o que o Edmundo Dizem o Edmundo É um sujeito difícil E é amigo íntimo do Paulo Anjone E essa deve ser uma função sua Aqui, Paulo Segurar a fera É, para mim vai ser um prazer Em voltar a conviver com ele Que há muitos anos Que a gente não convive o dia a dia E eu não tenho dúvida Que vai ser facílimo conviver Como foi Os primeiros anos de vida dele No futebol No Vasco da Gama E eu estou ansioso Para ver os três juntos É ele, o Romário e o Sávio Vai ser um negócio muito bonito É isso que eu estou rezando Para que aconteça o mais rápido possível O resto não vamos ter problema nenhum Você acha que não vai ter problema Você está categoricamente Dizendo que não vai ter problemas Que aconteceram em São Paulo Com o nosso Edmundo Nenhum Eu tenho convicção disso Nenhum problema E olha Esse Esse é conhecido aqui Como o tomador Do Edmundo Claro O Edmundo precisa voltar ao futebol Evidentemente Um jogador brilhante E um jogador que o futebol precisa muito dele Bom, aí está o trio de arbitragem E o trio do Grêmio Vai jogar à direita do seu aparelho de televisão Portanto, atacando para a esquerda Justamente Atacando contra O gol onde fica Mais concentrada a torcida do Flamengo É só para completar a informação Então, agora Eu espero, né Quer dizer A toda a imprensa de São Paulo Que atrapalhava muito Edmundo Segundo o que ele dizia A imprensa do Rio Deve ajudar muito ele aqui Vamos deixar Vamos deixar Os nossos votos De que ele seja muito feliz aqui Como não foi com a imprensa Mas, só para lembrar Edmundo A gente não entra para fazer gol Está certo Muito bem O pontapé inicial vai ser pelo time do Flamengo O árbitro está aí O Lincoln, Afonso Borjá Ele está andando aí junto à linha lateral Do campo Está conversando Fez um sinal de positivo agora Para o banco do Grêmio Conferiu tudo Já viu que Pelo menos Agora, neste jogo Não tem gente em excesso Dentro de campo E agora já vai indo lá Para o centro do campo Para dar início a este Flamengo e Grêmio Jogo de número 64 Desta Copa do Brasil Já tivemos 63 jogos da Copa do Brasil De 1995 até aqui E um detalhe, hein Só quatro partidas Terminaram em 0 a 0 Isso é um detalhe muito positivo Faltando só seis jogos Para o final da Copa do Brasil de 1995 Este, o jogo de amanhã Corinthians e Vasco Que você vai acompanhar aqui no SBT Os dois jogos da semana que vem E a final Começa aqui O pontapé inicial É do time do Flamengo Primeira jogada aqui pela direita de Marquinhos Chegou junto dele Ariusson A sobra de bola de Roger Ganha remesso lateral O time do Grêmio Aí você vê Roger Tocando bola atrás até Adilson Aqui na frente Roger Tanto Ariusson Outro lateral Mais um manual para favorecer do time do Grêmio Ariusson com Roger Chegou na frente Tomou Marcos Adriano Aí você vê Marquinhos Bola foi na direção do Valver Chegou primeiro do que ele Jardel Fez o Breck Tomou boa bola na esquerda Até onde está colocado o Ariusson Lá vem o cruzamento É perigoso Passou por todo mundo O toque de cabeça foi para fora O árbitro está apontando Tiro de meta A favor do time do Flamengo Fique ligado Domingo, uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Brahma Shope Pensou cerveja? Pediu Brahma A número 1 Aí você vê o goleiro Roger Na direção do Sávio Chega primeiro do Gueliarce Tira de cabeça a Valver Dinho Saiu no primeiro Saiu no segundo Tomou a falta O árbitro esperou um pouquinho Para ver se dava a lei da vantagem Quando ele viu que era perigo Para o Grêmio Perdeu bola para Marquinhos Perdeu bola para Marquinhos Mas recuperação do Jardel Tentou Paulo Nunes Está marcado aí pela torcida do Flamengo Ele que era ex-jogador do time carioca Marquinhos Boa finta O torcida gostou É arremesso para o time do Flamengo Marquinhos está voltando ao time Depois de uma confusão Pelo menos até agora parece que recuperava Não deu tanta sorte o time do Grêmio Que o seu jogador mais cerebral Do meio de campo Uma perna esquerda prodigiosa O Carlos Miguel Está contundido E não pôde jogar Está sendo substituído aqui Pelo número 10 Geunson Saiu o Grêmio dentro do seu campo de defesa Dinho botando bola A linha direita para Arce Paulo Nunes Falta Aponta o árbitro E o branco já foi para cima do árbitro Falta ali pela meia direita A distância é muito longa Daí até o gol de Roger 2 minutos e 40 segundos Do primeiro tempo no Maracanã 0 Flamengo 0 Grêmio A Sobrança vai ficar realmente com Arce Ou com o Dinho Não O Arce saiu Aí ficou com o Dinho Luciano está dentro da grande área A Dilson também Veja aí a gritaria do goleiro Roger Dinho toma distância Já tem autorização Lá vai Dinho Bateu Uma bomba alta para fora Tiro de meta Flamengo Fique ligado Fique ligado O Abitão falta para o time do Flamengo Depois ele acabou dando a mão Mas ele fez o sinal de que a falta era para cá Ou então ele esticava o braço Dizendo que era a mão E realmente aconteceu a mão do Marquinhos Aí vai Arilson Tenta jogada em cima de Marcos Adriano Sobra de Marquinhos Botando bola atrás Aí você vê Charlles Fazendo a virada de jogo até Branco Já passa a linha de meio de campo Lá vem o Flamengo Boa bola esticada lá na esquerda para o Sábio Aí fez toda a firula Tocou atrás para o Branco Rabinho Pode virar o jogo aqui na direita Começa a jogada com o Charlles Marcos Adriano pede aqui pela direita Charlles foi para dentro E tomou uma falta do Dinho A falta é frontal Mas mesmo assim a distância é longa O departamento médico do Flamengo Já se movimenta aqui Enquanto você revê A falta cometida pelo Dinho A distância é longa Mas o Branco está ali ajeitando E está com pinta de quem pode bater direto a gol A preocupação aí é do goleiro Danley Danley que você acompanhou antes do jogo Entrevistado pelo Eduardo Savoy Está com problema Piorado aí no vestiário Não pode bater tiro de merda Vamos ver como é que o Grêmio vai se virar com isso Branco está medindo Veja aí a barreira do time do Grêmio Ficando bem junto A meia lua da grande área Marquinhos está na bola também Mas é muito mais para o Branco Você acompanha aí o Branco Já tem autorização do árbitro mineiro Lá vai Branco Bateu contra a barreira A sobra do Marquinhos Botou a bola na direita Mas a sobra fica com o Arilson Olhou para o Jardel Preferiu o primeiro toque para o Roger Faz uma bonita finta Em cima do jogador Charles Vai lá para o fundo A jogada é perigosa Se cruzar tem dois Dentro da grande E aí o tiro saiu Mas saiu muito mais para a defesa do Flamengo Toque do Goiano Foi buscar a linha direito O Arce Pede por aqui Gelson Pediu recebeu Fez o toque até Paulo Nunes Recuperação de bola do time do Flamengo E aí vai Sábio Sábio Romário está pedindo Preferiu a jogada com o Marquinhos Já falta O Vanderlei já sai aqui pela primeira vez Osmar Olha só É a gente está acompanhando aqui Olha o Vanderlei Está bem junto ali Está pedindo para abrir o jogo aqui para a direita Por duas vezes o Marcos Adriano Estava livre aqui E a jogada não veio Jorge Luiz toca uma bola curta até Valder Faz a finta Daí a Charles Tentou lá na frente o Romário Vai sair do gol Terlei para fazer a defesa Já botou ali onde está colocado o Jardel Vai subir com o branco Toque de cabeça foi do branco A sobra fica com o time do Flamengo Fabinho Daí a Charles Agora sim vai fazer uma movimentação aqui na direita Para a velocidade de Marcos Adriano Chega primeiro do que ele Roger Chega bem e toca para Arilson Apertado Busca a falta O árbitro diz que não Sai jogando Marquinhos Saiu da falta também Marcos Adriano está aberto aqui pela direita Ele prefere a virada de jogo até Fabinho Romário Masinho Demorou a torcida não gostou Marcos Adriano Charles O amigo vai tocando bola aí na sua intermediária Fabinho Outra vez Charles E o Grêmio começa a apertar Bola tocou em Jardel Sobrou para o Valder Jogou lá na frente Marcada a posição de impedimento do Romário Apitou Apontou o Antônio William Gomes Que é o bandeira vermelha O árbitro confirmou Juarez Bom O jogo não começou da maneira que o Grêmio esperava não O Flamengo começou cadenciado Frio Até certo ponto Presunçoso Pensando Calculista Pensando no que ia fazer no jogo Aos pouquinhos o Flamengo está se soltando Mas não começou a mil por hora Em cima do Grêmio não Porque ele sabe o time que está enfrentando Ao contrário Me parece o Grêmio à vontade no jogo Lá vem o Grêmio Gelson Roger Ariusson Gelson Luiz Carlos Goiano Ariusson Fez a primeira finta Foi fazer a segunda Tocou para o Goiano Tentou a abertura ali na esquerda Arremesso lateral para o time do Grêmio Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Ruffles A batata da onda Olha o Vanderlei O Vanderlei não está gostando de alguma coisa ali no time do Flamengo Roger Ele está pedindo para o Fopu Espera aí Isso capta tudo aí Olha o Roger Foi lá para o fundo Na hora de fazer o cruzamento foi prensado Essa bola não saiu Sai jogando o time do Flamengo Charles Bola tocou no árbitro Ariusson foi para a luta Jorge Luiz tirou dali Não deu para o Mazinho Osmar O que o Vanderlei está pedindo é exatamente O time do Flamengo Chegar um pouco mais aqui atrás Quer dizer Não deixar o Grêmio gostar um pouco aqui de atacar Pegar gosto pela coisa Tá certo Valber Charles Chegamos a 10 minutos Confira aí Zero Flamengo Zero Grêmio no Maracanã Copa do Brasil Ao vivo para você aqui no SBT E com exclusividade Fabinho Romário Ficou livre ali pela esquerda Bom cruzamento Bom cruzamento Tirou Roger Foi muito esperto Veio pular de trás da lei A bola vinha mididinha Para a chegada do Mazinho Ó Confira só Ó o Mazinho que não chegava aqui por trás Tá vendo? Ia dar um peixinho Mas foi muito esperto o lateral Roger E aí você vê Confirindo a defesa do Darley O Grêmio está jogando ali pela direita Paulo Nunes Deixou passar E você vê Dinho Romário Marcado pelo Luciano Boa fita Tocou uma boa bola para o Sávio Foi para o fundo Tocou Tá impedido Tá impedido E não vale nada 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 O árbitro vai confirmar A posição de impedimento de Mazinho E eu tenho certeza que estava Gostaria da confirmação do Juarez Ou não É o Bandeirinha foi com muito categórico E realmente estava fora de posição o jogador do Flamengo Evidentemente que isso dói um pouco para a grande torcida do Flamengo pelo Brasil Mas mostra claramente como vai ser esse jogo aqui no Maracanã Bastou agora em dois minutos Que o Grêmio desse espaço Para os três jogadores de enfrentar Completamente impedido Deu espaço de um metro e meio Dois metros Para o time do Flamengo se movimentar E o Flamengo foi para dentro do gol Dá a marcação do Grêmio E qualquer time que joga com o Flamengo No Maracanã principalmente Tem que ser uma marcação dura E quase corpo a coço Como no basquete americano Encosta, belisca, aperta Chega porque se der espaço Um abraço meu irmão Branco 0 a 0, 11 do primeiro tempo Aí o Sávio Falta Falta do Arce O Grêmio vai parando o jogo como pode É, o Wanderer chamou Quer que o Flamengo faça Isso que o Grêmio está fazendo Dividiu é minha Não dividiu é minha também Tá certo Valber Cortou o Luciano Explodiu ali contra o Marquinhos Paulo Nunes Paulo Nunes Veio por dentro Saiu de dois Tocou a bola lá na direita Arce Está pedindo o Gelson A bola é pra ele Mas muito torta a recuperação do time do Flamengo Mas o Gelson chegou Chegou, chegou bem Limpô Ficou dono aí Do pedaço do campo Agora exagerou Agora exagerou Os seus times Um ainda joga O outro Parou de jogar Há algum tempo Foi uma grande figura Do Flamengo Do Vasco da Gama Daqui a pouco eu digo o nome Você vai ter um intervalo do SBT Com o Luiz Alfredo E os nossos dois convidados Vai ar-se pelo time do Grêmio Ali pela direita Paulo Nunes está aberto Preferiu o toque lá na frente Cortou o Valber Marcos Adriano Mazinho pediu A bola é pra ele Marcado pelo Roger Falta Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Ruffles A batata da onda Dinho com Romário Valeu a garra Valeu a valentia Dinho Mas o árbitro apontou Pé alto do jogador do Grêmio Daí com a mão esquerda levantada Portanto o tiro livre Indireto a favor Do time do Flamengo O branco veio de lá Será que ele sabe Que é dois toques? O árbitro continua Com o braço levantado Vem Jair o Danley Preocupado em formar Sua barreira E o Dinho está gritando Para ele ali Que são dois lances Fabinho e Marquinhos O branco fica mais por trás Está feito o toque Aí o branco bateu o torto Para fora Tiro de meta para o Grêmio Por falar em Dinho Ele acaba de ser suspenso Pelo tribunal Por três partidas O Arilson e o Luiz Carlos Goiano Que foram expulsos também naquele jogo Contra o Palmeiras Foram suspensos apenas um jogo Portanto o Dinho não joga As duas próximas partidas Mas o Grêmio vai tentar recorrer É um efeito suspensivo Ele joga hoje Porque essa informação Ainda não chegou oficialmente Via fax ou telex Ao Grêmio de Futebol Porto Alegre Alô Vascaíno Alô Corintiano Vá preparando aí seu coração Amanhã a partir das oito e meia da noite O SBT mostra ao vivo Direto do Maracanã Vasco da Gama e Corinthians Nagação de Luiz Alfredo Comentários de Orlando Duarte Reportagens de Eduardo Savoy E Luiz Ceará Você sabe Copa do Brasil é só aqui no SBT Lá vem Flamengo Lá vem Que bola Que toque bonito Do Romário Veio por baixo o Luciano Sobra de bola de Roger E aí vem A resposta do time do Grêmio Lá na frente Só Paulo Nunes e Jardel Então ele faz o toque curto Até Gelson Limpou Tocou a bola pro Dinho Dinho tá se aventurando muito pouco Tem muito mais uma função De proteção Do que de armação Ou de ataque Luiz Carlos Goiano A bola era boa Aí Valder Valeu toda a categoria Mas exagerou na categoria Deu um pepino ali pro Roger É escanteio Para o time do Grêmio A Valderley vai a loucura Aqui o técnico do Flamengo Porque acho que o Flamengo Tá brincando muito O Valder Virou pro lado errado Aí se apavorou Meteu a bola pra fora Então O Flamengo Tá se aquecendo no jogo Tá solto no ataque Mas não tá Produzindo muito No seu meio de campo E a defesa Não atendeu Aquilo que o Jorge Luiz Falou Nós não podemos folgar E a defesa do Flamengo Tá folgando Mas o homem Tá dando cada bronca E o Valder Pediu calma pro pessoal Foi erro meu Calma Mas errou né Cobranção do escanteio É de Arce Aqui pela esquerda Aí o lateral do time do Grêmio Botou curva Bola perigosa Saiu o Roger E foi só pra segunda vez Pra fazer a defesa Quem será o campeão Da Copa do Brasil Se você acha que é o Flamengo Ligue 0900 780 401 Se você acha que é o Grêmio Ligue 0900 780 404 Você concorrerá A um automóvel Marca gol Logo após o Jô 11 e meia Cada ligação Custa 3 reais Ó o Grêmio Sobra do Roger Botou cruzamento Teve o desvio Paulo Nunes Se tocar na direita É perigo Tocou pro ar Se tentou ir pro fundo Tá as voltas com o branco A sobra é do Gelson Botou cruzamento Pro Paulo Nunes Perigo Bateu pra fora Por muito pouco O Grêmio Não surpreende O time do Flamengo Uma jogada bem armada Que começou aqui pela esquerda E termina Aí você confere Nesse arrebate Perigosíssimo Perigosíssimo Do Paulo Nunes Quase quase Que o Grêmio chegou lá Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou velho Que vem coisa boa Chegamos a 18 minutos Do primeiro tempo Zero Flamengo Zero Grêmio No Maracanã É o Wanderlei Chegou que tá com a mão Na cintura ali Porque ele tá falando Poxa Mas nós treinamos Uma semana inteira Vocês não fazem nada Do que a gente combinou Olha o Fabinho Boa bola Boa bola Olha a sobra Dinho Tava ali na sobra Também Pra poder jogar a bola Pra fora Saiu Saiu É escanteio Que luta do Dinho Uma grande bola Jogada ali pro Mazinho Foi a resposta do Flamengo Foi o melhor momento do jogo Com o ataque do Grêmio E a resposta do Flamengo Será? É Se o Wanderlei pudesse Com certeza Ele entrava Pra pro Raíssimo E pro ataque Ele tá fazendo sinal Desesperadamente Pro time pra frente Cobrança aqui Pela direita do Sávio Muito longa Lá na direção do Romário Mesmo assim Ele fez o toque de cabeça Pra fora Tiro de meta Para o Grêmio Esse futebol É interessante O Grêmio perdeu O gol ali O goleiro do Flamengo Não tinha a menor chance No chute do Paulo Nunes Aí o Sávio Cobra o escanteio Que a bola vai Pra deixar barato Uns 30 metros de altura O Romário tem um metro e meio E cabeceia E ganha da defesa do Grêmio Quer dizer Esse tipo de coisa De um jogo desse Você vê que o jogo Começou cadenciado Meio nervoso Quer dizer Todo mundo sabendo Que é um jogo decisivo E quem perder Pode estar fora da competição Então muito cauteloso O jogo Mas não pode ter Esse tipo de bobeada Porque um lance desse Decide o jogo Decide até a classificação E quem bateu Tiro de meta Pro Grêmio Foi o zagueiro central Luciano É, porque o Danley Realmente como ele falou Pro Savoia Não tá podendo Bater tiro de meta Eu vejo até Quando ele se movimenta De vez em quando Eu tô uma espiadinha De rabo de olhos aqui E eu vejo que ele tem Um pouco de dificuldade Ali na perna direita Agora como é que fica O Murilo, hein? O goleiro reserva Do Grêmio, hein? O titular machucado Em campo É, mas o titular é bom, né? Arce Lá vem Grêmio Ali pela direita Chegamos a 19 Minutos no primeiro tempo Vamos agora completar 20 Confira aí 0 a 0 Paulo Nunes Moiano pediu Paulo Nunes tenta tudo sozinho Ganhou de 2 Ganhou de 3 Tomou falta E aí sai o primeiro cartão amarelo Do jogo Pro Charles Número 5 Do time do Flamengo Pois não Olha, o Flamengo Leva tão a sério Essa Copa do Brasil Eu tô aqui ao lado Do assessor de imprensa Do Flamengo Que é o Rodrigo Rodrigo, o que vai acontecer Amanhã Só pra você ter uma ideia Depois dessa jogada aí O Rodrigo vai contar pra gente O que o Flamengo vai fazer Pra você ter uma ideia O que leva a sério Essa Copa do Brasil E também o final do Petorado Aqui Você quer ver só Depois desse lance Tem uma falta O time do Grêmio Aí confirmado O cartão amarelo Pra Charles Número 5 Do time do Flamengo Quem tá ajeitando a bola É Ariunson O Dinho fica do lado dele Arce tá aberto Ali pela direita Veja aí a preocupação Do goleiro Roger Tá botando a barreira Um pouco mais pra sua esquerda Isso Agora chegou onde ele queria A distância é muito longa O Dinho bateu Bateu Tocou bola Lá na direita Pro Arce Daí pode vir cruzamento Veio cruzamento É perigoso Teve o desvio De cabeça do jogador Charles Sávio Fez a pinta Falta E aí vem cartão Cartão amarelo Pra Dinho Os dois Número 5 Tomaram o cartão Portanto tudo igual 0 a 0 Um cartão pro número 5 Do Flamengo E um pro número 5 Do Grêmio Eu vou por aqui Com a informação Então Luiz Amanhã à tarde O Flamengo Vai pra Teresópolis Se concentrar Praticamente descansar Até sábado à tarde Só volta ao Rio Pra jogar contra o Vasco E depois viaja novamente Pra se preparar Pro último jogo Da Copa do Brasil Eu tenho uma ideia Vai pra Granja Comari Vai ficar lá Concentrado Pro jogo De domingo Em seguida A informação é essa Logo na segunda-feira Viaja pra Porto Alegre Brincadeira? Essa maratona Todos os times Praticamente estão envolvidos A maratona do time Do Corinthians É pior ainda Joga amanhã aqui Depois joga na sexta-feira Joga no domingo Fique ligado Domingo uma da tarde Ele tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SB2 Velho Barreiro Chamou Velho Que vem coisa boa Mazinho Tô duro por baixo Tirou a bola dele Adilso Arremesso lateral É do time do Flamengo Olha O Luiz Felipe Scolari Até agora 22 minutos Não abriu a boca Deve estar contente Aqui esquentou um pouquinho 26 graus A temperatura aqui Do lado do Maracanã Jardel Sobe primeiro do que ele Jorge Luiz Outra vez Jorge Luiz Faz inteligentemente A virada de jogo Até branco Sávio tá um pouco na frente Pedindo Pediu Recebeu Já tá longe da marcação Luiz Carlos Goiano Vem atrás dele Não fez a falta E aí ele vai embora Vai embora Foi pro fundo Olha o perigo Olha o perigo E que golaço do Sávio Acompanhe Veio quase do meio do campo Aí fez uma jogada de mestre Trocando de pé Botou no canto esquerdo Do goleiro Darley 22 minutos e 30 Outra vez pra você Sávio Flamengo 1 Grêmio 0 É quando a gente diz Que a individualidade O toque A classe A finesse do jogador brasileiro É capaz de decidir um jogo Quando a marcação tá muito forte Juarez É realmente Uma jogada preciosa Do jogador Sávio Cujo futuro Pro futebol brasileiro É brilhante Sem nenhuma ofensa Com o maior respeito Mas mais para homenagear Esse jogador Sávio Ele levou o time do Grêmio Inteirinho Sozinho E inteirinho Já vem Grêmio O Romário do Flamengo Não é o Romário É o Sávio Acerta aqui Aí o capitão Luciano Aí ganhou Olhou pro Jardel Tocou pra Ariunson Bola jogada aqui atrás pra Roger 1 para o Flamengo 0 para o Grêmio Gol de Sávio E que golaço Quem deve tá vibrando Com esse gol Lá nos estúdios Do SBT em São Paulo É o jogador Nélio Ex-jogador do Flamengo Hoje jogando no Guarani De Campinas Que é um dos entrevistados De Luiz Alfredo No nosso intervalo Roja Dinho Contou Jardel Boa jogada do Jardel Foi pro fundo Tomou a falta O árbitro apontou A falta de Marcos Adriano Em cima de Jardel Vem cartão Conta por trás Vem cartão Vem cartão Vem cartão Vai cartão amarelo Pra Marcos Adriano Zagueiro do time do Flamengo É o terceiro cartão amarelo Do jogo Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui No SBT Selenia SH O óleo de três bases E duas letras Produzido por Tutela Lubrificantes Daqui a pouco O Nélio O Nélio agora está torcendo contra Ele está no Guarani Mas é jogador do Flamengo Está só emprestado O espírito rubro-negro Está ali incorporado No Nélio Como está aqui O espírito de capatais Em cima do Roger Preocupado com a sua barreira Lá vai Arce Bateu com curva Roger pegou Largou Quase que deu Para chegar o jogador do Grêmio Era o Paulo Nunes Quem estava por ali Lá vem outro cruzamento Vai lá em cima Saiu o Roger Pegou Largou E o árbitro vai apontar Pois não será Olha E uma das preocupações Do Vanderlei Luxemburgo Me informa aqui O Rodrigo Que é o assessor de pressa do Flamengo Que os jogadores Valber, Branco Marquinhos E o Romário Estão com dois cartões amarelos Amarelos cada um O que quer dizer o seguinte Ele não quer que esses jogadores Façam falta Para não ficar de fora Do próximo jogo Naturalmente Vamos repetir Vamos repetir os jogadores Valber Branco Marquinhos E Romário Tá bom Olha o Ceará pode checar depois Me parece Tenho quase que certeza Com testemunho aqui Do joinho Que o Sábio Recebeu o cartão amarelo Por ter Ultrapassado as quatro linhas E foi comemorar o gol Lá com a torcida Eu vi o árbitro levantando O cartão Levantando o braço Me parece que foi o cartão É bom checar Tirou Roger de cabeça A sobra do time do Flamengo De Charles Aí Charles O Guerreiro Tocando na direita Marcos Adriano Sentava Masinho Remesso lateral Para o Flamengo O Sábio O Sábio tomou realmente o amarelo Tá pra filmar Então tá aí Cartão amarelo pro Sábio E o Ceará confirmou ali Junto ao árbitro Regra 3 Charles Bola alta Dá na grande área Tirou de cabeça Dilson Paulo Nunes Botou pro Jardel Ele Jorge Luiz Até aí ganhou Aí botou bola curta Mesmo assim Deu pro Paulo Nunes Aí caiu no pé ruim dele Fez o cruzamento Cruzou pra ninguém Veja aí a facilidade do branco Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 líneas De Indianápolis Só aqui no SBT Rodojan Transportes 25 anos de estrada Bom, e já que a gente falou do Nélio Vamos completar Que quem hoje Torce aí pelas cores do Grêmio No nosso intervalo dinâmico É o ex-goleiro Mazarop Ex-goleiro do Vasco E que teve uma carreira brilhante Veja aí o Luxemburgo Como goleiro do Grêmio Um jogador maravilhoso dentro do gol Portanto, Nélio pelo Flamengo Mazarop pelo Grêmio São os nossos convidados Que terão a companhia de Luiz Alfredo No intervalo dinâmico do SBT Virada de jogo de Martins Batendo falta até branco 28 e 30 do primeiro tempo Flamengo 1, Sávio Grêmio 0 Ariusson Goiano Ariusson passou Fica livre Aberto lá pela direita O Jardel Já está marcado pelo Valder Botou cruzamento rasteiro Na direção de Ariusson Opa Oi, Ceará Agora com relação ao Nélio Eu tenho uma informação aqui Que a gente precisa confirmar Mas é uma informação Eu acho que ela é boa Que o Nélio seria parte Do pagamento Do amoroso Seu amigo estaria comprando o amoroso Ou já teria acertado tudo E o Nélio seria parte do pagamento Ao Ariusson Ia dar um toque inteligente O Ariusson Ele fez um gol assim Contra o São Paulo Trocando de pé ali Quase que ele chega João São dois detalhes Realmente O Nélio é um grande jogador E eu fico me perguntando Se o Nélio estivesse Nesse meio de campo do Flamengo Ele que é um Jogador que sabe trabalhar No meio de campo E sabe chegar também na frente Sabe fazer gol Como tem feito no Flamengo Porque o Mazinho É um grande jogador Muito técnico Mas me parece Deslocado Completamente fora de posição Eu imaginava o Mazinho Hoje mais recuado Chamando a bola Pegando a bola E metendo em profundidade Para o Romário Dando mais rapidez Para esse meio de campo do Flamengo O Flamengo veio crescendo No jogo Aos poucos Paulatinamente Mas sempre O Flamengo sempre cresceu No jogo Verdade que abre lá atrás Abre o que gosta De jogar no ataque Paulo Nunes Arriscou Pegou Roger Só para concluir A respeito da transação Do Amoroso Realmente O Ceará está muito bem informado O Flamengo tinha interesse No Amoroso O Amoroso se machucou Agora O fato do Nélio estar lá É porque ele deve fazer Um grande campeonato paulista E fazendo um grande campeonato Na hora de se fechar o negócio O Flamengo vai dizer Olha Se vocês quiserem o Nélio O Nélio já está lá Está certo? Está certo Então só para completar O Amoroso está Se recuperando Eu conversei com o Nivaldo Bodo Ele está se recuperando Na clínica do Nivaldo O operador joelho Está se recuperando Me disse o Nivaldo Que de 12 meses Seria a recuperação Mas que ele é tão bem humorado É tão animado E gosta tanto Ter tanto boas trocas Vai ser quatro Olha o Flamengo aí Quatro meses digo Velocidade do Jardel Olha o goleiro Roger Está certo Está certo Roger Sai jogando bola Casteira ali Para o Waldo Chega até o pivô Da sua intermediária Faz uma abertura Para a esquerda Para o Romário Botou no chão Do jeito que ele gosta Ficou de frente Para o zagueiro Trouxe para dentro Aí tomou a falta Tomou a falta Do capitão Luciano Luciano não ia fazer a falta Ele acabou tropeçando E bateu o pé Pois o pé na chuteira Do Romário E o Romário caiu Olha lá Percebeu? A falta é longa Quem está na bola É o Fabinho Mais por trás O Branco Passamos de 30 31 agora Lá vai Branco É do meio da rua Por isso ele preferiu Só o levantamento Na direção de Mazinho Fez o toque de cabeça Para fora Tiro de Neta Grêmio Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou o velho Que vem coisa boa Aí a cobrança Do tiro de Meta De Arilson Arilson Jardel O time do Grêmio Sentiu o gol Evidentemente Jardel Que é um grande goleador Está fora de posição Ele é muito forte No cabeceio da bola Ele não é para vir buscar E arrumar aqui atrás Quem teria que vir buscar Arrumar o Carlos Miguel Que não está jogando E nessa hora Ele faz falta para o Grêmio Então o Grêmio Está vivendo esse problema Nesse momento da partida O que eu acho É que quem pegasse essa bola Ela devia meter a bola Na direita Alguém cair nas costas Do Branco e do Valber Primeiro que eles já tem Cartão amarelo Então forçando em cima Do Branco Forçando em cima do Valber Que foi colocado Para dar cobertura Para o Branco Que o Vanderlei Está desconfiado O mínimo Para o Grêmio Arrumar É ela tirar eles Do próximo jogo Com cartão Para o mínimo Então tem que ter Um pouco de calma Pegar a bola E jogar lá Nas costas do Branco Já que Juarez Falou a respeito Do Carlos Miguel Ele está praticamente Vendido 2 milhões de dólares Segundo informações Dos gaúchos Para o Paris Saint-Germain Está aí E o nosso pessoal Vai indo embora Basta se ver Que na convocação Dos 22 jogadores Do Zagallo Nós temos 5 jogadores Que jogam no Japão Praticamente Um quarto Do time brasileiro No Japão Para a convocação Da Copa De 94 Mais da metade Do time Estava na Europa O eixo Financeiro Está mudando Inclusive no futebol Paulo Nunes Lá na ponta Para o Jardão Arremesso lateral O Grêmio Arce Goiano com Paulo Nunes Sobra de bola De Jorge Luiz Botou para o Romário Protegeu Pediu a falta Do Luciano Abel E agora Cartão amarelo Para o capitão Luciano É o quinto Hein Quinto do jogo Esse é o tipo Do cartão amarelo De bobeira O jogador Não pode tomar Capitão Vai fazer o que Tirou a Wilson Sobra de Charles Botando na direita Até Marcos Adriano Ela escapou dele Já chegou na marcação O Roger Marcos Adriano Foi para o fundo Facilidade Aí para o goleiro Agora quem levantou Foi o Luiz Felipe Escolar Goiano Caiu o Luiz Felipe Paulo Nunes Botou velocidade Tomou a falta O árbitro apontou A falta do Charles As pupilas do senhor Reitor Daqui a pouco Logo após o futebol Aqui no SBT 35 minutos Do primeiro tempo No Maracanã Flamengo 1 Grêmio 0 Calma aí O Luiz Felipe Ele quer que toque a bola Que não entre no desespero Que ainda há muito tempo Para o Grêmio empatar Aí o Roger arrumando A sua barreira A distância é longa O árbitro vai mandar Trocar a bola Pronto Tá chegando uma bola nova Aí A outra Puxa Dinho tá na bola O Jardel conversa com ele Acho que manda ele esperar Um pouco até o Jardel Chegar lá na frente 5 4 jogadores do Flamengo Na barreira 1 a 0 Flamengo Lá vai Dinho Boa bola Perigosa Pegou Roger Foi depois confirmar Depois Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Rodojan Transportes 25 anos de estrada Deu tudo errado ali Olha o Romário A falta Sávio levou Levou mais um Foi pro fundo Fez o cruzamento É bom Veio por ali Por trás Jelson Pra ajudar a defesa A sobra fica aqui Com a Rilson O Grêmio vai pra resposta A Rilson vai sozinho Vai buscando ali Com a sua perna esquerda A posição pela meia direita Paulo Nunes Se atrapalhou Tudo normal Sai jogando o Flamengo Branco Fabinho Sávio Quando ele pega na bola A torcida se levanta Aqui no Maracanã Isso Bonita Mais uma agora Aí recuou Marquinhos Chegou Charles Chegou Recebeu Marcos Adriano Tá perto aqui pela direita Pediu Vem o Nativity Do Ariuson Quem será o campeão Da Copa do Brasil? Se você acha que é o Flamengo Ligue 0900 780 401 Se você acha que é o Grêmio Ligue 0900 780 404 Você concorre A um automóvel Gol Logo após O jogo 11 e meia Cada ligação Custa 3 reais Marquinhos na bola Danlei lá Preocupado no gol Branco Tá longe Branco Aí facilidade Pro goleiro do Grêmio Já botou a bola Pra frente Pro Jardel Arrumou Mais ou menos Arrumou como Como um centroavante Dobrador Trombador Osmar Ele não bate O Danlei Não bate Tiro de meta Mas ele repõe a bola Com os pés Quer dizer Mas mesmo assim Ele sente Ele fica ali mexendo a pé É que é mais fácil O movimento de Você botar a bola Pra frente Do que chutar Uma bola parada Em que a força Muscular é muito maior Jardel Estourou com ele O Charles Arremesso lateral Para o Flamengo Paulo Nunes Vai deixar pro Joja 38 Joja vai pro fundo Aplaudido aí o Charles Por isso que ele é chamado Charles Guerreiro Aqui pela torcida do Flamengo Pela guerra que ele tem Pra jogar a bola O jogador Se não me engano Nunca marcou Um gol Jogando pelo Flamengo Vai espesta aí Com a bola A torcida do Flamengo Já chegou uma outra Ali o jogo vai ser reiniciado E agora a torcida Devolveu Só pra contrariar Arius Falta Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Selênia SH O óleo de três bases E duas letras Produzido por Tutela Lubrificantes E corrija que a produção Que o Charles Marcou um gol Pelo Flamengo Contra o Caburé Pela Copa do Brasil Aliás A maior goleada Desta Copa do Brasil 8 a 0 Para o Flamengo Bateu a Arce Foi pra fazer o desvio A bola não saiu não Vai Ceará E o Charles Guerreiro Como é amigo meu Já jogou pela Gloriosa Associação Atlético De Brito Eu vou Peraí O Grêmio está insistindo Nesses cruzamentos baixos Sendo que o forte É o Jardel Que sobe barbaramente De cabeça É isso aí Às vezes não sai Também Sai errado Esse aqui é o pior Luiz Carlos Goiano Paulo Nunes Paulo Nunes Outra vez A sobra fica Com o time do Flamengo Marquinhos Botou pro Sávio Ih agora Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele A bola não saiu Tudo isso está valendo Dois contra dois Fez o cruzamento Passou por todo mundo Quiro Roja Sabinho Sávio Lá vem cruzamento É bom Olha o desvio de cabeça Olha a sobra do Romário Aí precisa ter atenção Fez a finta Quando foi Bater Foi preçado por baixo O Roger O lateral do Grêmio O que ele é atento E esperto Na cobertura Olha ele Outra vez aí Chegou junto ali Agora o Luiz Felipe Precisa fazer o seguinte Inverte Bota o Roger Na lateral direita Traz o Arce pra cá Porque está todo mundo Deitando e rolando Lá Nas costas do Arce Ou então pega Pra sair um jogador Dominicano Da cobertura Lá Banda cobrir Porque ele está perdendo Todas as bolas Ou melhor O jogador do Flamengo Estão ganhando Todas lá da esquerda Começou desse escanteio Aqui pela direita De Sávio Veja aí o Romário Dentro da grande área E a preocupação Da zaga do Grêmio Lá vem Sávio Levantou Darley parou No meio do caminho O desvio De Adilson Pra fora Escanteio Só que agora Do outro lado Para o time do Flamengo Então só pra completar O Charles marcou Ultra Um contra o Caburé E um contra o Volta Redonda Ele marcou dois É muito pouco Pra quem joga a bola dele É que lá atrás Ele é um leão Tá cobrado o escanteio Desvio de cabeça Pra fora Tiro de meta Para a equipe do Grêmio A impressão Que me passou O Grêmio Eu acho que Pra todos os amigos Da Do SBT É que o Grêmio Entrou certinho Armado Marcando Tudo bem Aí vem O único fator Que desequilibra No futebol Que é a qualidade Individual do jogador A jogada do Sávio Foi uma jogada Absolutamente individual Pessoal Própria do jogador Brasileiro Latino, americano Um golaço dele Aí desmontou o Grêmio Marcos Adriano Falta Tá certo Falta do Gelson Não, aí não Queria muito Masinho Só pra completar Aí o Grêmio Parece que passou A raciocinar assim Poxa, a gente entrou Pra empatar Esse primeiro tempo Tomamos o gol O que nós vamos fazer agora? E não se acertou mais Não soube mais O que fazer E o Flamengo Cresceu muito E envolveu o Grêmio Aí, olha os homens Masinho Voltou pro Charles Quem tocou na bola foi Dinho Mais um escanteio Pro time do Flamengo O Flamengo vai acuando O Grêmio Nesse final de primeiro tempo Fique ligado Domingo, uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou Velho Que vem coisa boa Daqui a pouco No intervalo dinâmico Do SBT Luiz Alfredo Tem a companhia De Nélio Jogador do Flamengo Emprestado ao Guarani Representando o Flamengo E Mazaropi Ex-goleiro do Grêmio Lá vem escanteio Cobrado pro Sábio Com muita curva Lá em cima Darlei pra fazer a defesa Alô Vascaíno Alô Corintiano Vá preparando aí O seu coração Amanhã a partir de 8h30 da noite O SBT mostra ao vivo Direto aqui do Maracanã Vasco da Gama e Corinthians Na cação de Luiz Alfredo Comentários de Orlando Duarte Reportagens de Eduardo Savoy E Luiz Ceará Você sabe Copa do Brasil É só aqui no SBT Amanhã tem Ronaldo Goleiro do Corinthians Aqui Fugentando Todas as críticas Injustas Que ele recebeu De alguns poucos elementos Da torcida do Corinthians No jogo do último domingo Contra o Palmeiras E a gente que torce Para as pessoas injustiçadas Fica aqui A minha torcida E muitos jornalistas Isso aí não está valendo nada Para que o Ronaldo Supere Essa fase Com muita tranquilidade E ele que Na minha opinião Ali dentro da pequena área No Brasil É imbatível Eu endosso tudo o que você falou Aqui quem fala o Ceará Viu Ronaldo Eu endosso tudo o que Osmar falou Ariusson Olha o Romário Chega primeiro do que ele Adilson Gelson Ariusson Tocou para o Gelson Foi lá para o fundo Cobertura do Valber Falta Certo O hábito Falta do Gelson Então só para confirmar Vai estar no finalzinho Desse primeiro tempo Realmente o Flamengo Aqui no Maracanã É fortíssimo É um time que dificilmente perde Ele perde para Botafogo Para Fluminense Mas para time de fora aqui É muito difícil perder Então o Grêmio agora se recompõe Dá cobertura no lateral esquerdo Porque o Sábio vai continuar lá Todo mundo vai continuar jogando Para aquele lado Que tem muito jogo ainda Claro Por falar nisso Juarez Tirando isso que você falou Que o Flamengo pode perder Aqui do Botafogo Do Fluminense Deixa eu te atacar aqui do governo A última vez Que o Flamengo Perdeu aqui no Maracanã Para um time de fora Foi em 1990 Veja só Perdeu aqui Para o nosso glorioso Bragantino De Bragança Paulista Na segunda fase Do Brasileirão De 90 Um gol de Mazinho Loiola Pois é Eu levantei para conversar Inclusive aqui com o Domaro Toguinhó É O grande repórter aqui do Rio Perguntou para ele Quando foi a última vez Que o Flamengo perdeu Só por curiosidade Para se sentir Como realmente o Maracanã É a casa do Flamengo Então o torcedor do Grêmio Está dizendo Ô China Então vamos arrumar a mala E vamos voltar para Porto Alegre Não, não é isso Tem muito jogo ainda Agora tem que tomar precauções Olha lá para onde o Flamengo Está indo, olha lá Pela esquerda Ali com o Branco Tem espaço Sávio fica na frente dele Romário está pedindo Um pouco mais na frente A bola foi primeiro para o Não deu ali para o Marquinhos Adilson Aí não pode jogar bola Para o goleiro Que não pode chutar bola Assim fica difícil Ali o som Outra vez Jorge Luiz Goiano Apertura Bola comprida lá na direita Branco chegou primeiro Do que Paulo Nunes Sai jogando Valber Flamengo vai se acertando Ali atrás 45 minutos Do primeiro tempo Flamengo Um gol de Sávio Zero para o Grêmio Charles O árbitro apontou empurrão Do Marcos Adriano Em cima do Arilson O Grêmio já bateu Adilson Gelson Arilson E o árbitro Lincoln Afonso Borjá Ele coloca ponto final No primeiro tempo Um gol de Sávio A 22 e 30 O Flamengo Vai batendo o Grêmio Até aqui Por 1 a 0 E olha E um jogo Que você tenha certeza Vai ter um segundo tempo De muita luta O Grêmio é um time Sempre muito aguerrido O Grêmio vem pra cima Do Flamengo Com toda certeza Tenha certeza disso Amanhã tem outro espetáculo Aqui a partir de 8h30 O jogo começa 8h45 Corinthians e Vasco Para todo o Brasil Menos para o Rio de Janeiro Com a transmissão De Luiz Alfredo Comentários de Orlando Duarte E as reportagens Do Savoia E do Luiz Ceará Muito bem Daqui a pouco Segundo tempo pra você Até aqui Flamengo 1 Grêmio 0 Daqui a pouquinho Luiz Alfredo Traz pra você Seus melhores momentos De até aqui 1 a 0 Flamengo Na companhia de Nélio Ex-jogador do Flamengo Mas ainda Pertencendo ao Flamengo E Mazzaropi Ex-Grêmio Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Mazzaropi Começa o segundo tempo Aqui no Balacanã O pontapé foi Do time do Grêmio E o Flamengo Mexeu o Ceará O Flamengo entrou Fabiano número 14 Saiu branco Número 6 O zagueiro Pelo lado esquerdo O lado esquerdo Porque o branco Sentiu uma fisgada Na coxa E resolveu E o Vanderlei Resolviu Poupar o branco É isso aí Portanto Fabiano número 14 No lugar de branco Número 6 O Grêmio é o mesmo Perfeito Jogada de Arilson No meio do caminho Jorge Luiz Babinho Jogada de Mazinho Com Marquinhos Os com Romário Ajeitou Ai que balaço Do sábio Para fora Tiro de meta Para o Grêmio Começou forte Começou na frente O time do Flamengo Bem, a bem da verdade A saída do branco Que eu acho que O Flamengo Foi até bom O branco sair Porque o Grêmio Ia vir por aqui mesmo Obrigou o técnico Fazer uma modificação Tirou o Marcos Adriano Da lateral direita Meteu o Marcos Adriano Na lateral esquerda Posição aliás Que ele jogava No São Paulo Na esquerda E botou o Fabinho Para jogar lá Do lado direito Quer dizer Meteu na defesa inteira E botou O jogador Número 14 Fabiano No meio campo Tirou o Fabinho Do meio campo Botou na lateral Olha lá Lá vai Corre Foi pro fundo Cruzou Ficou fácil Aí pro Valver Sai jogando ali Com o Marquinhos Feito o corte Pelo ar Se a bola Chega até Paulo Nunes Falta Falta do próprio Fabiano Que acabou de entrar E já tomou A bronca Do Roger Lá de trás Vai se levantando Meio capenga Você confere Aí novamente A falta O jogador Paulo Nunes A bronca Tomou a defesa Do Flamengo No intervalo Do seu treinador Informação aqui Que ele deu Uma ralada Geral na defesa Daí a preocupação Do goleiro Roger Então a bola É o Dinho Boa bola Boa bola Pro Paulo Nunes Se chegar Se chegar é perigo Porque ele não fez Nenhuma coisa Nem outra Acabou O árbitro apontando Tiro de meta Para a equipe Do Flamengo Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui No SBT Brama Shoppe Pensou cerveja Pediu Brama A número 1 Sobrança do tiro De meta É de Roger Goiano com Marcos Adriano Falta 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 do jogador Do Grêmio Cobrança do Fabiano Boa bola Lá na frente Pro Marcos Adriano Conseguiu alcançar Daí dá pra fazer O cruzamento Preferiu tocar O seu pé bom Que é o direito Aí cruzou A bola muito forte Vai atrás dela Romário Tá marcado ali Pelo Adilson Botando bola atrás A Fabinho Esperou A movimentação De Romário Tocou pra ele Foi pro fundo Perdeu Adilson Boa Adilson Melhor ainda Aí já na jogada Do Chaves A sobra de Jorge Luiz Sávio Marcos Adriano Sávio de novo Saiu do Dinho Tomou a falta E vai ter o cartão Já tem o amarelo Vai ser expulso Está expulso O jogador Dinho Da equipe do Grêmio Os jogadores do Grêmio Confere aí a falta Os jogadores do Grêmio Fazem pressão Agora que o árbitro vai ver Que já tinha dado o amarelo Pra ele Importante Está aí Cartão amarelo Depois cartão vermelho Expulso o jogador Dinho Pelo time do Grêmio 4 minutos do segundo tempo E aí ficam as coisas Muito mais difíceis Para o tricolor gaúcho Juarez É o Luiz Felipe Evidentemente Que vai ter que mexer No time Pra proteger Esse meio campo aí Porque 2 a 0 Pro Flamengo Aqui No Maracanã Tornariam as coisas Tremendamente difíceis Não impossíveis Nunca impossíveis Mas muito mais difíceis Pro Grêmio Lá em Porto Alegre E o Dinho Mereceu a expulsão Ele é um jogador duro Por natureza Lá falta outra vez Aí Olha lá Ele é um jogador duro Não pegou a bola A bola ficou quietinha Aqui Isso complica Juarez Isso complica o recurso Que o Grêmio Pretende entrar na CBF Pedindo efeito suspensivo Do jogador Que foi julgado E suspenso 3 jogos hoje Quer dizer Além da expulsão Prejudica Na tentativa De conseguir o recurso E conseguiram o efeito suspensivo Prejuízo duplo Pro Grêmio É Prejuízo no presente Nesse momento E prejuízo pro futuro Foi uma entrada Realmente dura E agora Só resta Ao juiz da partida O senhor Lico Borjaili Que ele continue A usar o mesmo critério Pau que bate em Chico Bate em Francisco Pois não Eu queria perguntar Pro Wanderlei O que é que muda No teu Flamengo Agora Wanderlei Com o jogador Auai Tem que ter calma Tem que ter calma Na jogada Não pode errar Uma saída de bola Dessa sair Errada equivocadamente E trabalhar Pela lateral do campo Tem que trabalhar Pelo lado do campo Massinho Agora pode ser Que o Flamengo Trabalhe Porque o Branco Não tem mais fôlego Não O Branco Quando vai pro ataque Ele tem que ligar Pra aqueles táxis Especiais Pra voltar Pra pegar ele Só volta de táxi Não dá pra voltar De ônibus Não dá tempo Então Agora não Agora pode atacar Pela direita Pela esquerda Quem ataca Pela esquerda É o time do Grêmio Com o Roger Fez o cruzamento É forte É o Jardel Que cabeçada E que grande Defesa do Roger Mas por pouco Pouco O Grêmio Não empata Você confere Daí o bom Roger fazendo O cruzamento Ao Jardel No que ele mais Sabe fazer E grande A defesa do Roger Muito boa Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 Níveis de Indianápolis Só aqui No SBT Brahma Shop Pensou cerveja Pediu Brahma A número 1 Cobrança do escanteio O Grêmio joga com 10 E está perdendo O jogo de 1 a 0 A cobrança é do Arce Bateu a facilidade E tirou dali O Marquinhos Apontou falta Do Sábio O Sábio está Mantidolando E fica caído Também Está reclamando Aí o Luiz Felipe Quem fica caído É o jogador Gelson Do time do Grêmio Aconteceu o seguinte O Vanderlei mandou Jogadores do Flamengo Se aquecerem Porque não sabe Se o Sábio vai aguentar É isso aí Vai garoto Cobrança do Arce O Roger fica gritando Lá atrás Para todo mundo Sair da área Lá vai Arce Botou curva Tirou de cabeça O jogador Charles Roiano Arce Adilson Botando atrás Adilson Já olhou lá Para dentro Da grande área Foi para a jogada Individual Quem tomou a bola dele Foi o Fabinho Já tocou Para o Mazinho Pode virar Aqui na esquerda Para o Marcos Adriano É o que ele faz Romário está pedindo Bola livre Livre um pouco A frente A bola é dele Lá vai o baixinho Já está marcado Pelo Luiz Carlos Pelo Luiz Carlos Goiano Botou uma bola Na frente Olha que perico Que bola Que bola Que o Romário Deu para o Mazinho Açucarada Açucarada Confira só Caiu no pé esquerdo dele Bateu mal Na saída do goleiro Danley Danley cobriu Cobriu o que tinha que cobrir Fica ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Ruffles A batata da onda Bate o tiro de meta Danley Agora acho que ele já está aquecido Também já está batendo tudo E o Grêmio com 10 Não pode se dar o luz também De ter zagueiro Batendo o tiro de meta Que aí fica com 9 aqui Para disputar a bola Marquinhos Romário Aprofundou demais Aí tomou dele o capitão Luciano Paulo Nunes Passou a linha de 10 horas Do meio de campo Vai para cima do Marcos Adriano Fez a fim de cima do Fabiano Fez outra Prendeu e tomou a falta Oi, será? Aqui na minha frente Rodrigo e Mauricinho No aquecimento No time do Flamengo É naquilo que o Juarez falou O Vanderlei está preocupado Com o Sábio Mas eu já vejo O Sábio andando normalmente Lá vem Grêmio Arce Paulo Nunes Ganha escanteio O time do Grêmio Aqui pela direita As cupinas do Sr. Reitor Daqui a pouco Logo após o futebol Aqui no SBT Veja aí o Sábio Vai andando Praticamente não Preocupação dele Aquele tornozelo externo Chegando aí A 10 minutos Do segundo tempo Um para o Flamengo Vong e Sábio A 22 e 30 Do primeiro tempo Zero Grêmio Cobrou arce Cobrou com curva Outra vez Do pico da pequena área Tirou Marquinhos E o arremesso é do Grêmio O jogo entre time Time grande De categoria Como é esse O Grêmio perdeu Um dos principais jogadores No meio de campo Que defende muito bem Que é o Dinho E cresceu na partida Com 10 jogadores Se atirou para cima Do Flamengo Você vê como é que é o negócio O Flamengo vai esperar Passar isso um pouco Para ver se recoloca A casa em ordem Aliás O Grêmio está inteirinho Na área do Flamengo É o terceiro escanteio Que tem o Grêmio Nesses 10 primeiros minutos De jogo Outra cobrança Do lateral arce E a sobra Luciano Arce Ficou ruim para ele Cruzou de mau jeito E aí o Dizio de cabeça Foi totalmente torto Da zaga do Flamengo Mais um escanteio O Dizio foi do Fabiano É o quarto escanteio Praticamente consecutivo Para o time do Grêmio Aqui pela direita O Fabiano quis dizer Para o goleirão O seguinte Minha irmã Essa bola é sua Olha como ele olha Para o goleiro Mas olha gente boa Como é que é Lá vem Arce Levantou Na direção do Jardel Arilson Bateu de longe para fora Tiro de meta Flamengo Fique ligado Domingo tem uma da tarde 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Ruffles A batata da onda O árbitro deu escanteio No chute do Arilson Portanto É o quinto escanteio Do time do Grêmio Depois da expulsão Do Zinho O próprio Arce Lateral direito Quem vai lá Na ponta esquerda Para fazer a cobrança Quem tirou dali Foi o Valda Arremesso lateral O Grêmio Alô Vascaíno Alô você Corintiano Vá preparando aí O seu coração Amanhã a partir De oito e meia Da noite O SBT mostra ao vivo Direto aqui Do Maracanã Vasco da Cama E Corinthians Narração de Luiz Alfredo Comentários de Orlando Duarte Reportagens do Savoy E do Ceará Você não é sensado Copa do Brasil É só aqui no SBT Mais uma cobrança do Arce Dois do Flamengo Na barreira Luciano busca espaço Dentro da grelhada Arce bateu Direto 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 A bola tocou No zagueiro do Flamengo E a sobra Vem com o Grêmio O Goiano Bateu Paulo Nunes Tentou a bicicleta Não deu certo Tirou o Fabinho Sai jogando o time do Flamengo Ali pela direita Charles Marcos Adriano Turcina cresce O Savio está aberto Aqui pela esquerda O passe é dele Mas o passe saiu mal feito Marcos Adriano Foi para a sobra Ficou com ela O Savio está pedindo ainda Ele pode botar um pouco atrás Preferiu o começo da jogada Com o Savio Daí para o Fabiano Tentou Romário Roger Inteligente Roger Lateral esquerdo Faz cobertura de toda a zague Deu um gás Esse rapaz Ariels Gelson Olha lá vai ele Mas aí Passa muito do frio Chegou o Valvan Chegou o Adolino Tocou com o Charles Masinho O torcida está pegando No pé do Masinho Roger Como pôde E jogou lá para frente Subiu Adilson Gelson Luiz Carlos Goiano Gardel Gelson Goiano Paulo Luiz pediu Pediu e recebeu Ficou de costa Fez um toque Não apareceu Ninguém Facilidade aí Para Jorge Luiz Masinho Tentou Romário Não conseguiu ninguém Quem será o campeão Da Copa do Brasil Se você acha Que é o Flamengo Ligue esse número Que aí está 0900 780 401 Se você acha Que é o Grêmio Ligue 0900 780 404 Você concorre A um automóvel Gol Logo após O Jô 11,5 Cada ligação Custa 3 reais Arce Paulo Nunes Foi empurrado pelo Marcos Adriano Apontou o árbitro Agora uma coisa é clara Realmente o Mazarop tinha razão Todo mundo tem razão Que toca nesse aspecto O Grêmio tem um preparo físico Que ele sobra no segundo tempo O Flamengo se encolheu no preparo físico E o Grêmio está sobrando Cobrança do Arce Toque curto atrás Para o Gelson Outra vez Arce Tentou a jogada individual Marquinhos roubou dele Roubou, tocou para o Sávio Prendeu, tomou a falta Falta do Gelson Flamengo e Grêmio Já fizeram duas semifinais Da Copa do Brasil Só que nas duas semifinais O Grêmio É que acabou indo para a final Uma foi em 1983 O Flamengo bateu o Grêmio Aqui no Maracanã Por 4 a 3 E depois lá no Olímpico Ganhou de 1 a 0 E como recordou o Mazaropi No intervalo em 89 Um empate 2 a 2 Aqui no Maracanã E depois uma goleada Do Grêmio lá no Olímpico 6 a 1 em cima no Flamengo Lá vai Arilson Paulo Nunes Tocou de cabeça Aí ele é baixinho Tocou para fora Faltou pontualidade para ele Tiro de meta para o Flamengo Fique ligado Domingo 1 hora da tarde Você vai acompanhar aqui As 500 milhas de Indianápolis E só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou Velho Que vem coisa boa Tiro de meta é de Roger Ceará Saiu a renda R$ 238.095 Para R$ 25.220 pagantes R$ 238.000 Portanto Lá vai o Flamengo Romário Marcado pelo Adilson Foi para o fundo Cruzou Que bola perigosa Perigosa Ela ficou dançando ali na frente Do gol do Dan Ray Marci Reveja só Olha como o Romário bateu Veja aí Como essa bola fez a curva Fez ao contrário Mas também com muito perigo Romário evidentemente Não tem a mesma mobilidade Ele não tem pique De 40, 50 metros Mas ele tem uma explosão muscular Em 10 metros Que é brincadeira Aliou o som Jardel Oh Jardel Que não Jorge Luiz Mas eu de presente Para o Luiz Carlos Goiano Jardel está pedindo Dentro da grande área Cruzamento é na direção dele Fez o toque de cabeça Botou para fora E o árbitro apontou Uma falta dele Uma carga dele Em cima do Valber E o Valber está aplaudindo Aí o árbitro E você vai conferir Segurou Falta ou não Segurou Então vale o que o Savoia Falou que está mais perto Vai lá embaixo Aliás Por falar em Valber É dada como certa Em São Paulo A volta do jogador Valber Para o São Paulo Futebol Clube Basta o Tele Se o Tele quiser Terminou o campeonato Carioca Ele volta para o São Paulo O Tele já admitiu A volta do Miller Ele que era contra O retorno do Miller Ao time do São Paulo Sábio Saiu do Paulo Nunes Saiu da falta do Goiano também Mais uma finta Mais outra Vai fazendo a fileira Já olhou para a grande área Fez o cruzamento A bola passou por todo mundo Vem do outro lado o Charles Se cruzar é perigo Cruzou Saiu o Darlene Espertíssimo Para fazer a defesa E já sai jogando com as mãos O Grêmio não perde tempo Você vê aí Arilson O Flamengo à frente Mas o Grêmio quem vai Com o Goiano Botou Boa bola Boa bola Tirou Jorge Luiz A sobra é do Grêmio Com o Arilson Fez uma finta falta E o Arilson sentiu Esse Arilson É um jogador Extremamente habilidoso Ele joga com a número 11 Mas ele se mexe O campo inteiro O jogador Com a bola do pé Esse pé esquerdo dele É um arraso Ele está sendo Muito importante Agora o Flamengo Só é perigoso Nesse contra-ataque Você viu como é que é Quase chegou lá Mas o Grêmio Territorialmente E está com a força Está com endurance Agora eu fui muito fundo Agora realmente O Grêmio está no jogo Está no jogo E quem cobra a falta é Arce Vou até falar uma coisa Sobre o Arilson Que eu me lembrei agora Depois eu quero a sua opinião A barreira do Flamengo Fica na linha de frente Da grande área O Flamengo tem 10 jogadores Linho foi expulso Mas vai batendo o Grêmio 1 a 0 Bateu o Arce Olha lá Fez uma curva Mas foi forte Pelo que eu vejo O Arilson jogar O jeito dele De buscar a bola Lá atrás e tal Ele faz Acho que até com um pouquinho Mais de agilidade E aquilo que o Zagallo Fazia Quando o Zagallo Jogava a bola Então Se o Zagallo Assiste esses jogos Já estou vendo Chance aí Do Arilson ser convocado Ele faz bem melhor Que o Zagallo Bem melhor Olha Por falar em Arilson Ele está com a mão Na altura da virilha direita Osmar E quando o jogador Coloca a mãozinha Aqueles dois dedinhos lá Na virilha do Compreendendo o tiro De meta de Roger 20 minutos Do segundo tempo No Maracanã 1 Flamengo 0 Grêmio Charles Confira aí o tempo 20 minutos Olha o Romário Que beleza de bola Bateu numa virada Impressionante O Luciano Não esperava Que ele fosse fazer isso Tiro de meta Grêmio Reveja O time do Flamengo Para chegar até esta semifinal Começou batendo o Souza Duas vezes Por 1 a 0 Depois bateu o Gama De Brasília Por 2 a 1 Lá em Brasília E 3 a 0 Aqui no Rio de Janeiro Bateu o Caburé Por 1 a 0 E 8 a 0 A maior goleada Desta Copa Depois enfrentou o Cruzeiro Venceu de 1 a 0 E empatou 1 a 1 E tem O seu artilheiro Sávio Que já marcou 6 gols Contando com esse de hoje O artilheiro do Flamengo Nesta Copa do Brasil Falando nele Ele com a bola Já marcado pelo Arce Foi pro fundo Parou Tocou bola atrás Aí Fabinho Que mudou um pouco de posição Tá no meio O Charles Agora quem fica na lateral direita Você confere a bola dele Olha o Romário Olha o Romário E a ser bonito Se essa passe Jardel Arilson Primeiro do que ele Gelson Agora Arilson Valber Saiu jogando bonito Fabiano Marquinhos encostou Costou recebeu Charles Jorge Luiz Já tá apertado aí Pelo Paulo Nunes Faz a mudança de jogo Até Marcos Adriano Fabinho Melhor pro Grêmio Paulo Nunes Ele e Jorge Luiz Bola saiu Fique ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas Indianápolis Só aqui no SBT Jorge Luiz Virada de jogo Lá pra Romário Ele na verdade Ele virou pro Charles Mas o Romário Recuou um pouquinho E pegou Pegou Tá marcado ali Pelo Arilson Velho Barreiro Chamou velho Que vem coisa boa Fabinho Charles Lá vem cruzamento Cortou Gelson Arius Olhou Não tem ninguém pra passar Vai pedir o socorro Aqui na lateral direita Bola comprida pro Arce Mas ainda deu tempo Pro lateral gaúcho 1 a 0 Flamengo 22 e 30 do segundo tempo No Maracanã Arius Gelson Mudada de jogo Até Roja Adilson Gelson O Grêmio joga com 10 Tem dificuldade de penetração Dentro do campo do Flamengo Arce Gelson Paulo Nunes Arce Buscou Jardel Subiu o Valber Não pegou nada Mas a sobra fica Com o goleiro Roger Sai jogando com as mãos Jogando rápido Com Charles Fez a jogada Em cima do Roger Saiu Levou Botou velocidade Lá pela direita Romário pediu Pediu Foi pro fundo Recebeu O Marzinho tá livre Dentro da grande área Ele tocou pra trás Pro Charles Escorre Boa Charles Roger Arius Voltou pra velocidade Do Jardel Mas a bola é muito comprida E óbvio que vai apontar Remesso lateral A bola fez curva Não entendendo O Bandeira Amarra com o Antônio Matias O Romário é o jogador Interessante Ele trabalha numa faixa Hoje do campo De 70 metros Aí tem o que? 70 metros de largura O Maracanã? Um pouquinho mais Talvez Um pouquinho mais Isso É ali que ele trabalha Ele anda de um lado Pro outro Meu irmão E não vem nunca Pra intermediário É só lá na frente Mas ali ele causa Uma preocupação Que eu vou te contar O Grêmio vai mudar Magno Daqui a pouco Magno Número 14 No time do Grêmio Marquinhos Ó o Magno Aí fazendo aquecimento Botava pro Romário Sai jogando o Grêmio Com o Roger O Maricinho Também vai entrar No time do Flamengo E quando eu digo Que o Romário Trabalha nessa faixa De 70 metros Ele preocupa A defesa inteirinha Do Grêmio Então a concepção De jogo do Grêmio Agora é o seguinte Vamos sair pro ataque Pra tentar buscar O gol de empate Não só o gol de empate Porque enquanto o Grêmio Tiver no ataque Tá livrando a sua defesa lá Mas sabe que corre risco Até o último minuto E vai sair o Mazinho É Pode concluir Mexeu bem o Luxemburgo Porque o Mazinho Hoje não se encontrou Em campo Ele nem veio armar Tentou apenas Uma jogada De lançamento longo Ele ficou mal posicionado E não se encontrou Em campo E o Valber Aqui do lado Tomou o cartão amarelo É o terceiro E tá fora do próximo jogo Portanto o cartão amarelo Pro Valber Suspenso da próxima partida Mauricinho Número 16 No lugar de Mazinho Eu não entendo Bom, a torcida tá vaiando Agora não sei se ela tá vaiando O Mazinho Ou vaiando a substituição Mas ela vaiou o Mazinho Ou pelo menos mostrou De sabores Com o Mazinho Em duas ou três jogadas No primeiro tempo O Mazinho, sim O Mazinho, né Fique ligado Domingo, uma da tarde As 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Rodojan Transportes 25 anos de estrada O Grêmio vem à luta Como sempre, né O Arilson tá mancando, hein, Osmar Tá, tá mancando Jardel Arce Fez a volta no Marquinhos Sobra de bola do time do Flamengo O Fabiano Saiu da falta ali o Sábio Tocando bola pro Charles Marquinhos Ficou no chove no molho Aqui no meio de campo Agora não Agora reconhecidamente O Flamengo tem a opção pra lá, hein 1x0 pro Grêmio aqui Tá bom Ainda tá bom Dá pra decidir lá Agora 2x0 Aí já é complicado, hein Muito Cobrança de escanteio lá pela direita Daqui a pouco Magno no time do Grêmio Cobrança do Sábio Que bela curva que ele fez Tirou o Danley Voltou pro Sábio Daí pro Charles Ameaçou o cruzamento Levantou Tirou a Dilson Charles cortou de cabeça Mas com falta Entendeu o árbitro em cima do Arilson Quem é que sai do Grêmio, o Sábio? Olha, tô vendo a plaqueta de número 7, hein É, eu também tô vendo Vai sair Paulo Nunes Vamos ver do outro lado É, mas o Arilson tá com a mão na virilha Tá correndo com o freio de mão puxada É, não tá ali a placa número 7 O telespectador tá vendo aqui Luiz Carlos Goiano Deu um toque errado na bola Facilitou tudo pro Marcos Adriano Paulo Nunes mesmo É, Paulo Nunes Sai Paulo Nunes, número 7 Pra entrada de Magno Número 14 É, porque às vezes a placa de um lado tem o número E no outro lado ela tem outro número É, por isso que eu esperei um pouquinho Tá certo, tá certo Paulo Nunes cansou também Magno entrou, recebeu E saiu Lateral Flamengo Fique ligado Domingo, uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Selenia SH O óleo de 3 bases e 2 letras Produzido por Tutela Lubrificantes Da noite tem Corinthians e Vasco Aqui do Maracanã Com Luiz Alfredo Orlando Duarte Savoia e Ceará Tem uma falta aí o time do Grêmio O Grêmio que joga com 10 O Dinho foi expulso Vai perdendo do Flamengo De 1 a 0 Gol de saque no primeiro tempo Aí você confere a falta em cima do Magno O Magno é gozar, né? Entrou, pegou na bola Saiu com ela sozinho Pra linha de fundo Na segunda que recebeu Tomou um toco Foi pro chão Só falta não ter condição Joelho direito Foi a, se não tiver condição Foi a entrada mais rápida E a saída mais rápida Das que eu vi no futebol E com um desastre Mas o cara deu uma pegada nele Quer ver? Olha como aqui entra Dá uma olhada O Nego não vai na bola Coisa nenhuma O Nego chega rasgando E acabou Foi por cima da bola E depois ainda reclama, né? Acho engraçado o tipo do jogador O Nego faz a falta E ainda reclama do juízo Imagina se não tivesse de caminheiro É, e o radiador ali do Romário Tá fervendo Ele bebeu uns 3 litros d'água Agora só num golpe Como nós dissemos no inteiro Um suquinho de laranja, né? É, tem 9 em campo Só o time do Grêmio Aí fica fácil 11 contra 9 Sai jogando o Marquinhos Buscou o Romário Ajeitou pro Sábio Ajeitou com inteligência O Mauricinho disparou Lá pela direita Normal, normal, normal Prendeu Sábio pediu Mauricinho vai pra jogada individual Bateu, pegou, Danley A sobra fica ainda Do time do Flamengo Fabinho Cruzou Pro Mauricinho Primeiro do que ele subiu Roger Ariúcio com a mão Ariúcio com a mão Com a mão O árbitro viu Agora ele inverteu Ele deu a falta Do jogador do Flamengo E o Grêmio já cobrou E o Grêmio já cobrou Espertamente Que o árbitro não voltar atrás O Scalos Goiano Já tenta Do campo do Mendo E o Nildo já foi Pra aquecimento Enquanto O Magno O Magno Está sendo atendido O Mauricinho Botou fogo ali pela direita Fez a fita Bate, bate, bate Agora foi muito profundo Passou pelo Romário também Quase que o Flamengo chegou ao segundo Deu sorte o Grêmio O Grêmio continua com o 9 Vai entrar o Nildo Ele estava fazendo aquecimento O Luiz Felipe falou O Flamengo entra logo Vai assim mesmo Que não dá pra jogar com o 9 Arce Passado pelo Scalos Goiano Não deu, não deu, não deu Mas não vai continuar não Está sentindo muitas dores O jogador do Grêmio A entrada do número 14 Do Flamengo O Fabiano foi violenta Realmente sobre o jogador do Grêmio O jogador sai O Grêmio queima uma substituição Que eu acho que o Nildo Entraria de qualquer maneira Mas não no lugar do Magno Porque o Luiz Felipe ia jogar tudo ou nada E vai jogar tudo ou nada Nesse final de partida Mas a substituição que o Wanderlei Luxemburgo fez A saída do Mazinho A entrada do Maurício Deu outro alento ao time do Flamengo Ele em 10 minutos Criou três situações claras de gol É um jogo que o resultado numérico Não está decidido ainda Por incrível que parece Gelson Ficou lá na frente o Nildo Tirou o Marcos Adriano Complemento a Jorge Luiz Albert Está valendo Não foi nada Luiz Carlos Goiano Muito discreto o Goiano hoje Jorge Luiz Mandou bater Boa do Chaves Sai jogando o Roger Vai puxar contra-ataque pro time do Grêmio Vai tentando abrir espaço ali pela esquerda Já está chegando o Fabiano Para fazer a marcação Falta, falta Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas de Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou o Velho Que vem coisa boa Ficou no campo Ali o Roger O Roger ali É lágrima de um olho só Como que ele disse Ele não deu cartão pro Fabiano Lá naquela hora Meu companheiro saiu Agora eu tomei aqui Vai ter cartão Não, não vai Mas o Águia que entendeu Que foi uma falta normal Não tem cartão O Grêmio já bateu Ariunson Goiano Gelson Lá atrás pro Ariunson Veja aí o técnico Luiz Felipe Da equipe do Grêmio Também O Grêmio dá amostras agora Pelo menos que precisa temperar um pouco o jogo Teoricamente contente aí com esse 0x0 Com esse 1x0 Magno Bateu Pegou o goleiro Roger 33 e 30 Só confirmando Osmar Oi O Nildo é o número 15 Entrou no lugar de Magno 14 Tá certo O Nildo que entrou O Magno saiu A partir deste instante Imagens do SBT Também para a cidade do Rio de Janeiro Faltando 10 minutos e 30 segundos Para o final do jogo Aqui no Maracanã Flamengo 1 Grêmio 0 Gol de Sávio E um golaço No primeiro tempo Romário Chega primeiro Do Quiane e Luciano Goiano Faz uma espichada De bola até Jardel Fez o toque de cabeça Esperando a chegada do Ariunson O Nildo tá pedindo Dentro da grande área A bola é pra ele Saiu lá em cima Roger Pegou Largou Pegou de novo E vai reclamar do Nildo Fique ligado Domingo Uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui No SBT Rodojan Transportes 25 anos De estrada Você percebeu Aí foi um lance Absolutamente Involuntário Do Nildo Ele tentava Tá impedido Ele tentava a cabeçada Com o braço aberto E acabou tocando No rosto do goleiro Roger Sem maldade nenhuma O Flamengo tem uma característica Muito especial Quando joga aqui No Maracanã É um time que tá ganhando De 1 a 0 O Grêmio tá em cima E o Flamengo se abre O Flamengo vai pro ataque também O Flamengo quer jogo O Flamengo quer dança O Flamengo quer festa Não tem esse negócio De trancar atrás Vamos garantir Não tem nada disso não Por isso que esse jogo Vai ser bonito Até o último minuto Arce Goiano Gelson Goiano Arilson Tá valendo Sobra de bola do Grêmio Goiano Arce Tocou pro Arilson Pediu Gelson Ficou de frente Pra grande área Mudou de ideia Tocou aqui na direita Uma bola comprida Outra vez pro Arce Chegou Marcos Adriano Saiu o cruzamento Desvio de cabeça Põe na zaga do Flamengo Ó o Arilson bateu A bola tocou No jogador do Flamengo O Arilson ficou reclamando Ali de um toque de mão O árbitro disse que não Velocidade do Romário Aí a explosão dele Como o Juarez falou Você tá conferindo Aí a última defesa Do goleiro do Flamengo E o Romário sentiu Eu disse o seguinte Ele explode em 8, 10 metros Ele explode em 30, 40 metros Tentou explodir em 30, 40 metros Vai sair do jogo Tá vendo como é que é o negócio? Pois a mão no joelho esquerdo É Ó o Roger Quem será o campeão Da Copa do Brasil? Se você acha que é o Flamengo Ligue 0900 780 401 Se você acha que é o Grêmio Ligue 0900 780 404 Você concorrerá a um automóvel Gol logo após o Jô 11,5 Cada ligação custa 3 reais Você acompanhou aí o drama Do jogador Romário Flamengo com 10 também Os dois com 10 Aí vai ter cartão Você vê como é que é a diferença Uma coisa que a gente compreende O Romário sabe Das suas carências E das suas necessidades Então trabalha naquele 70 metros Que eu falei Foi fazer um exagero Que ele dá um pique Que não pode mais dar Sentiu Olha o menino pique Que o menino dá Ele vem dando pique Driblendo, saindo E não acontece nada Eu também quando tinha 20 aninhos Subia na parede Que nem lagartixa, viu? É, na verdade aí nem falta foi Porque o jogador O ar se nem topou nele E ele acabou caindo Oi É o joelho esquerdo E ele não tem condição de jogo Levantou Arriou de novo Isso é preocupante Joelho É joelho Mauricinho Vai sair de baixo Falta Não, o árbitro não decidiu Tive a impressão de falta de Roger A remissão lateral para o Flamengo O médico manda trocar, hein? Eu vou ver o médico aqui do Flamengo E nós vamos ver com mais calma lá dentro do vestiário O joelho, doutor O joelho esquerdo O joelho esquerdo O joelho esquerdo Já mandou trocar O Romário está descendo de maca pro vestiário E vai entrar um outro jogador no seu lugar É, e a gente lamenta muito Aí, ó Essa cena aí realmente Preocupa o Flamengo E entristece a gente Porque é um grande jogador É um jogador Que mesmo adotando um estilo diferente Agora nessa etapa da sua carreira Da sua vida profissional aqui no Flamengo É um jogador extremamente perigoso É, e eu vou dizer depois A respeito do Edmundo Quando tiver um minutinho aí Tá bom Ó o Grêmio O Flamengo já tinha feito as duas substituições, né? Com a entrada do Mauricinho no lugar do Mazinho E do Fabiano no lugar do Branco Portanto, vai jogar com 10 agora também Charles E a gente vai fazer uma retificação aqui Nós falávamos que Em, sendo contratado E aí vai ficar parado Em, sendo contratado O Edmundo teoricamente Poderia jogar pela Copa do Brasil Mas ele não pode Porque ele já vestiu a camisa do Palmeiras Dentro dessa mesma Copa do Brasil Inclusive contra o próprio Grêmio O cartão amarelo foi aí pro Adilson Número 4 no time do Grêmio Um festival de amarelos, hein? Marcos Adriano Valber Charles E Sávio Pelo Flamengo Luciano Adilson Olha, 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 olha Pra fazer, pra fazer Se quiser bonito, bonito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Justo, não vira de novo Olha só Que categoria No momento certo Esperou a chegada do goleiro Viu onde é que o Arce ia fazer a cobertura E tocou no cantinho Onde o Arce não podia pegar E eu dizia justamente na hora Que o Grêmio Outra vez o gol pra você Que o Grêmio empatava as coisas Em número de jogadores 10 a 10 Aí tomou esse castigo E o Juarez falou Durante todo o jogo Que 1 a 0 Até que não era um resultado ruim Para o Grêmio Pra decidir lá em Porto Alegre Agora com 2 As coisas se complicam É evidentemente que não fica Absolutamente Não é impossível Nada é impossível No futebol Pra um time que tem A disposição e a força E a força física Psicológica Que tem esse time do Grêmio Que é um time de muita personalidade Mas esse segundo gol do Flamengo Foi mais uma vez Merto da jogada individual Desse que é hoje Um dos maiores atacantes do Brasil O jogador sabe Que desequilibrou o jogo Aqui no Maracanã Mas principalmente Da concepção De jogo do Flamengo Que em nenhum momento Defendeu o 1 a 0 Aí é que está O grande mérito do Flamengo Sentiu o perigo do Grêmio Sentiu muito perigo Porque o Grêmio Sempre foi o ataque Mas jamais recuou Pra defender Buscou, jogou Quando eu dizia que O Flamengo queria dança Queria festa Queria ataque Quer dizer Aceitava a proposta De jogo do Grêmio Foi por isso Que o Flamengo Conseguiu Esses 2 a 0 Pelo menos por enquanto Lá vem Mauricinho Você teve o gol Do Flamengo Outra vez De presente pra você Mauricinho prendeu Porque não tinha ninguém Dentro da grande área Fez um toque Pro Marquinhos Tocando bola ali No meio A Fabinho Fabiano Sábio 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 com Fabiano Lá vem Grêmio Goiano 3 contra 3 Agora o Grêmio Pode se aproveitar disso Nildo vem aqui Pela direita Goiano Tentou Nildo Bom na cobertura Certíssima posição De Jorge Luiz Que ligado Domingo 1 da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Aqui no SBT E amanhã tem Vasco e Corinthians 8 e meia da noite Luiz Alfredo Hernando Duarte Savoy e Ceará Ao vivo no SBT Copa do Brasil É aqui Você sabe disso Falta aí cartão Mais um cartão Dessa vez vai ser Pra Mauricinho Número 16 A equipe do Flamengo Olha A respeito da vida Vinda do Edmundo Para o Flamengo Que deve se concretizar Até domingo Queria tentar ser O mais rápido possível Eu tive a grande felicidade De ver as evoluções Táticas do futebol brasileiro Nos últimos 35 anos Eu vi o 424 Eu vi o 433 E agora vi esse absurdo Do 442 Quem sabe Se a vinda do Edmundo O Flamengo Formando um ataque Com o Edmundo Romário e Sábio Com três goleadores A frente Não vai mudar De novo A concepção De ataque Do futebol brasileiro Colocando em prática Isso A gente retornando Aos grandes momentos Do futebol brasileiro É preciso que alguém Tenha coragem De falar Eu prefiro Três na frente Edmundo E Edmundo aberto Na direita Sábio aberto Na esquerda E Romário Enfiado Na frente Se isso der certo Para o Flamengo Todos os outros técnicos Vão mudar Vão recuperar Uma burrice E um medo E um pavor Que se apavorou Da maioria dos técnicos Do Brasil Fazendo o futebol Vim para a defesa E não para o ataque Tá aí Gol O que ele mais sabe fazer Jardel Aproveitando o cruzamento Do ar Se diminui Para o time do Grêmio Você confere aí Lá vem o cruzamento Veja que perfeição Uma bola com muita curva Olha onde o Jardel Subiu Botou lá no ângulo No ângulo Não tem chance Para o goleiro Roger Diminui o time do Grêmio Confira o gol de novo Olha como ele vai subir Lá por trás do Jorge Luiz Subiu muito Ele é alto Sobe muito Tocou de cabeça Gol de Jardel Para o time do Grêmio Dois para o Flamengo Um para o time do Grêmio E agora O Vandeleiro Xembulo Tá bravo aqui na nossa frente Isso muda tudo Para o jogo da semana que vem O jogo de quarta-feira Lá em Porto Alegre Porque fez um gol Negou fora Vale Tem um peso maior Né Osvaldo Aliás O Jardel Usou duas vezes a cabeça Uma O goleiro do Flamengo Fez uma defesa sensacional E a segunda Fez o gol Tentativa aí do Sávio Bola muito comprida Fique ligado Domingo Uma da tarde As 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT Velho Barreiro Chamou velho Que vem coisa boa Esse aqui é um jogo De número 64 Desta Copa do Brasil E com os três gols De hoje Esta Copa chega A 157 gols Uma média superior A 2.4 Quase 2.5 Por jogo É uma média realmente Muito boa Como eu falei no primeiro tempo Só quatro jogos Nesta Copa Terminaram 0 a 0 E agora só faltam 5 jogos Para o final da Copa Vai a luta Ainda o time do Grêmio Quando o Sávio Fez o segundo gol Do Flamengo O Vanderlei Luxemburgo Pulou ali Vibrou tanto Como se tivesse Decidido a classificação Quando o jogador O Jardel Fez o gol O Vanderlei Chegou Murchou Ficou quieto Ele ficou pálido Ele deu a impressão De ter levado um choque Do Santos e Vinte Como que ele disse O que aconteceu? Porque ele sabe Que agora a história é outra Agora se a persistir Esse resultado Se o Grêmio vencer Por 1 a 0 Ele se classifica Olha o Jardel Lá pela esquerda O Grêmio joga com 10 Está expulso O Dinho O Flamengo Também joga com 10 Uma saída Conto o Dinho Romário Olha o Jardel Sai jogando O time do Flamengo Selenia SH O óleo de três bases E duas letras Produzido por Tutela Lubrificantes Olha lá Para o Roja Olha Roja Está dando susto Aí na torcida do Flamengo Fico me lembrando De um flamenguista Fanático lá em São Paulo O advogado Ivan Pega-se Olha que deve estar Suando lá no banco Na sua casa 2 a 1 Para o time do Flamengo Olha o Mauricinho Vai botar velocidade Botou velocidade E toma falta Falta do Goiano Vai ter cartão Osmar Oi Acho que eu vou aproveitar Agora nesse fio Para ouvir o Vanderlei Porque o Vanderlei Você tinha uma boa vantagem Agora você vai ter que correr Atrás também lá Embora o time tenha que ganhar Esse negócio de vantagem É muito É difícil você falar Porque A vantagem é ser uma vantagem Está todo mundo falando Que tem ganho de três Para não poder conseguir A classificação do Grêmio Se ganhar de três Quatro Ótimo Você aumenta a vantagem Mas quer dizer Que uma diferença de um gol Não seja uma vantagem É uma vantagem Jogar contra o Grêmio É muito difícil Mas é uma vantagem Você tem que saber Usar essa vantagem O Flamengo tem que estar preparado Para jogar em casa E fora de casa Ok Foi o Vanderlei do Luxemburgo Que deu bronca Demais no seu time Essa que é a grande verdade É Mas ele sabe Que aqueles dois a zero Como dizia o Dari É uma coisa Agora a história é outra Completamente diferente Porque o Grêmio Para se classificar Tem que ganhar O mínimo Para ganhar de um a zero E fazendo o mínimo O Grêmio estará classificado Então vai ser um jogão Lá em Porto Alegre Agora quando eu disse Que vai ter que correr atrás Eu exagerei muito não Porque lá Um a zero para o Grêmio O Grêmio vai para cima E lá tem que correr atrás mesmo Terminou o jogo Como diz o comentarista Joanes Soares Dois a zero é uma coisa Dois a um é uma coisa Terminado o jogo Aqui no Maracanã Uma vitória do Flamengo Dois gols de Sávio Contra um gol do Grêmio Um gol de Jardel Amanhã a partir de oito e meia Tem Corinthians e Vasco Aqui direto do Maracanã Agora você fica Com as pupilas Do senhor reitor Pela sua companhia Muito obrigado Um abraço Fique ligado Domingo uma da tarde Tem as 500 milhas De Indianápolis Só aqui no SBT